Boa noite, muito boa noite. Aqui temos uma conexão Recife-São Paulo-Araruama hoje. Boa noite, pessoal. Temos aqui dois grandes Recifenses. Boa noite, Wesley. Boa noite, Georgia. Boa noite a todos mais que se conectam conosco na noite desta quarta-feira. E aí, dá mais um minutinho aqui, o pessoal entrando. E já vou passar aqui a bola para a Lick, ela vai fazer as honras. Porque os convidados de hoje são convidados dela, então faça questão que ela apresente. Boa, são convidados nossos, mas eu tenho a maior honra de anunciá-los. É, nossos, mas assim, você que trouxe. Então, vamos lá. Bora lá, então, gente. Então, hoje, nós recebemos Cláudio Monteiro e Eduardo Bartolomeu, diretamente de Recife, para falar sobre como cada um deles realizou a transição de carreira para a área de dados, entender como está o mercado de dados em Pernambuco, além de compartilhar dicas incríveis de como conseguir aquela oportunidade incrível para trabalhar remotamente, pois ambos desenvolvem trabalhos em São Paulo, e foi assim que eu os conheci, inclusive. Então, para apresentá-los, já vou começar a chamar-nos de Cláudio Embatol, que é como normalmente eu os chamo. Cláudio é cientista de dados, ele é mestre em ciência da comparação, ali pelo Centro de Informática da UFPE. Ele é pesquisador na área de Quantum Machine Learning e suas aplicações no setor da saúde. Falei certo, Cláudio? Certinho. Valeu, Lê. Boa. Formou-se em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. E o Bartol, ele é engenheiro de dados, com mais de 10 anos de atuação na área, é líder técnico de engenharia de dados, é Oracle Database Certificate Professional, né, profissional certificado. Também é Splunk Power User, com MBA em inteligência de negócios. Ele se formou em sistemas de informação, engenharia de software pela Universidade do Estado de Estado. E aí, ambos... É isso, Bartol? É isso mesmo, Lê. Tudo certo. Boa. Ambos trabalham na Neurotec e possuem uma experiência ali inspiradora para compartilhar com a gente. E, antes de começar o nosso papo, né, eu gostaria de dar boa noite à Isa, boa noite, Claudinho, boa noite, Bartol. Muito boa noite. E agradecer mais uma vez ao Claudinho e ao Bartol pela presença de vocês, né, e mais uma live do Data e Analytics Forum. E aí, Claudinho? Boa noite aí para todo mundo, né, e agradecer também o convite aí, que inicialmente a Liana fez para mim, para o Bartol. E eu, pelo menos, eu não conhecia o canal de vocês, e depois que vocês convidaram, eu fui dar uma olhada lá, e realmente tem muito material interessante. Inclusive, até alguns amigos meus falaram, pô, cara, tu vai para fazer uma live no canal tal, aí eu, pô, que massa que tu conhece a galera. Então, realmente, vocês fazem uma produção muito interessante. E agradecer aí a oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento da gente aí com vocês e com o pessoal da live. Imagina, nós que agradecemos. O Bartol aqui, ele é veterano, né, já participou de vários encontros. E fica à vontade para participar dos próximos também, Claudinho. Valeu. Eu estava agradecendo a Bela, né, que eu sempre fui espectador, né, sempre chegava lá no chat e brincava um pouquinho com a Lee, né. E aí tem até uma curiosidade legal, Bela. Um amigo meu que trabalha com logística, e ele disse que já te acompanhava e tal, assim, como speaker mesmo. Eu disse, ó, que legal. Ele ficou até feliz, assim, de saber e tal. Eu disse, que legal mesmo. Foi surpreendente, né, porque ele tem feito um... Ele tem tocado um pouquinho, porque no final de tudo, todo mundo vai trabalhar com dados, né. A nossa vontade é essa. E ele já tem feito isso lá na área dele, assim, com bons resultados. E aí você faz parte disso. Fique sabendo. Legal. Fico bem feliz, muito feliz. É essa mesma a intenção aqui do canal e do nosso projeto aqui. E a gente tem conhecido muita gente bacana, muita gente boa que tem se empenhado aí nessa trajetória de dados, ou de migração de carreira, ou nessa fase de vir já de uma área de tecnologia, mas numa especialização de dados. E a gente tem conhecido muita gente legal. Que bacana que o seu amigo é uma dessas pessoas. Muito bom. E vou passar a bola pra você, pra você começar. Tá bom? Bora lá, então. Claudinho, você fez uma transição de ciência política, né, em tese ali na área de humanas, para ciências de dados, que falam ser desatas, mas que nós sabemos que, na verdade, é uma atuação que compete múltiplos conhecimentos, né. Como aconteceu essa transição pra você? Em que momento você percebeu que ciências de dados faziam sentido pra sua carreira? Beleza, Lili. Então, começando lá de trás, né, eu comecei a minha graduação em ciência política. Inicialmente, de uma forma meio exploratória, assim, né, tinha várias opções, né, poderia ir pelo lado da diplomacia, ou pelo lado da consultoria política. Tem algumas coisas que me interessavam, assim. E, inicialmente, assim, meu maior desejo era poder trabalhar com conhecimento sobre a sociedade, né. Então, inicialmente, assim, eu tinha muito desejo de entender mais como que a sociedade funciona, né, como que as pessoas se relacionam e quais são as implicações sociais e políticas das interações entre as pessoas. E, aí, eu entrei no curso com esse desejo meio abstrato, né. E, aí, fui começando a ver disciplinas, né. Então, lá o curso que eu fiz foi de ciência política na UFPE. E, aí, o nosso departamento tem uma característica aí de ser um departamento muito voltado pra produção acadêmica. Então, tem esse trade-off, né. Então, acaba que não tem tantas disciplinas e tanta... E os professores acabam não ensinando muito coisas relacionadas ao mercado, né, o que é um ponto fraco. Mas, ao mesmo tempo, tem uma robustez metodológica e científica muito forte. Que esses seriam os pontos fortes lá do departamento, né. E, aí, eu cursei várias disciplinas de metodologia científica, né. Então, epistemologia das ciências sociais, metodologia quantitativa, metodologia qualitativa, análise de dados avançados. Então, comecei a estudar essas disciplinas ainda no curso de graduação. E, aí, acabei me encantando por essa parte da modelagem social, né. De a gente pegar, por exemplo, um modelo de regressão logística e identificar como que a gente consegue explicar um fenômeno social, né. Então, por exemplo, você pode ter um fenômeno de violência contra a mulher, por exemplo. E, aí, você encontrar no seu alvo, ali, do seu modelo, né. Quais são as características que influenciam com uma maior ou uma menor violência contra a mulher, né. Questões econômicas, questões de emancipação. Então, isso a gente acaba aprendendo na graduação, né. Utilizando dados para fazer esses modelos explicativos e tal. E, aí, acabei me encantando muito por isso, né. E, aí, fui fazer curso até no Rio de Janeiro, uma época por fora, para aprender mais sobre essas metodologias quantitativas e qualitativas e tal. E, aí, foi interessante, assim, que meio, mais ou menos, da metade para o final do curso, eu meio que entrei ali numa crise, ali, né, de profissão, de estudo. Pô, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer e tal. E, aí, eu refletindo bastante, né, assim, eu acabei chegando no ponto de que eu queria trabalhar impactando as pessoas, né. Gerando coisas que impactassem a vida das pessoas, que melhorassem a vida das pessoas de alguma forma. E, aí, acabei conciliando essa ideia que eu tive com a questão do meu desejo por aprender mais sobre dados e sobre essas questões de modelagem, né. E, aí, comecei a estudar um pouco mais. Então, ainda na graduação, mais para o final, eu fui pagar uma disciplina de programação no Centro de Informática. Ainda estava na graduação em Ciência Política, mas, aí, pela universidade, né, você pode pagar uma disciplina em outro centro. Que é tranquilo. E, aí, eu peguei essa oportunidade e fui pagar a programação no Centro de Informática. E, pô, me encantei ainda mais, né. Assim, foi um desafio muito grande. Então, pô, uma disciplina, assim, que era difícil para a galera de programação já, né. Para a galera de computação. E, para mim, assim, foi um desafio muito grande. Ali, eu consegui passar com média, né, na disciplina. E me encantei, assim, né. Foi uma disciplina ministrada em Paito por o cara Fernando Maciano, que depois foi meu orientador do mestrado. Então, foi uma disciplina muito legal, assim, para me ambientar. E, realmente, para me dar, como é que eu posso dizer, propriedade, assim. Para eu dizer, pô, não é um bicho de sete cabeças. Eu tenho disponibilidade para aprender mais sobre isso. E, realmente, me encantei, assim. E, aí, pensando nisso, né. Já com as ferramentas aí de programação e tal. Terminando a faculdade, eu peguei uns trabalhos em institutos de pesquisa. Então, eu trabalhei, na época das eleições de 2018, com pesquisa eleitoral. Então, fazendo desenvolvimento de survey, né. Construção de questionário, análise de dados de questionários, aplicação. É todo o processo de estratégia ali para pesquisas eleitorais. E análise dos dados também. E, aí, mais para frente, né. Eu fui pensando, pô, eu acho que o meu conhecimento de programação pode ser avançado aqui nesse sentido de análise de dados. E, aí, foi quando, em 2019, conheci aí o grande Bartô. Que a gente fez um curso junto no Porto Digital. Que é o centro de tecnologia que a gente tem aqui no Recife, né. Que é situado na parte histórica da cidade, no Recife Antigo, que a gente chama aqui. E, aí, a gente foi fazer um curso lá na César School. Que é, basicamente, uma escola de tecnologia. E, aí, a gente fez esse curso de Machine Learning. Que foi um curso que, realmente, me abriu os olhos, assim, para a área de Machine Learning, sabe. Até então, eu já tinha feito algumas consultorias com análise de dados. Trabalhando com essa parte de modelagem, mas ainda usando regressão, né. Usando métodos mais simples aí. E cheguei a trabalhar na Prefeitura do Recife. Trabalhei numa ONG chamada World Vision também. Então, a partir disso, né. E do curso de Machine Learning. Eu vi que o mundo de dados é, realmente, um mundo muito amplo. E que a gente consegue gerar produtos com inteligência artificial. Que podem ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né. E, aí, me encantando mais ainda por isso. Foi quando eu comecei a me aprofundar na área de Machine Learning, especificamente. Até então, eu já tinha trabalhado com análise de dados e com ciência de dados. Mas, no aspecto de modelagem, ainda sem ter uma previsibilidade, né. No que eu estava fazendo. E, aí, a partir desse curso de Machine Learning, foi quando eu, realmente, comecei a emergir mais na área de inteligência artificial. Me encantei muito, assim, pelo poder que os dados conseguem ter, né. De a gente conseguir desenvolver um modelo para, por exemplo, prever a chance de um paciente voltar a ser internado. E a gente atuar com esse paciente, antes mesmo dele voltar a ser internado, né. Então, são coisas aí que a gente consegue estar gerando com esse tipo de produto. E, aí, terminando esse curso, que foi justamente o curso que eu conheci o Bartô. Eu já entrei direto no mestrado em computação. Nessa área de aprendizagem de máquina, Machine Learning. E, combinando com computação quântica, né. Que, galera, pô, que negócio louco é esse aí e tal. Mas, é só uma nova forma de processar informações. E, aí, basicamente, combinando a computação quântica com Machine Learning. No mestrado, eu desenvolvi novos algoritmos de aprendizagem de máquina. E, testei esses algoritmos no contexto da saúde. Então, será que a saúde pode se beneficiar desse tipo de algoritmo? Será que ele tem um desempenho melhor do que os algoritmos tradicionais? Foi algumas coisas que eu investiguei no meu mestrado. Que eu concluí recentemente, agora, em setembro, né. Então, basicamente, foi isso aí. Um apanhado geral aí da minha trajetória, né. Eu acho que o meu interesse por conhecimento, assim, por aprender coisas novas. Acabou me levando para a área de dados, assim. Porque, assim, eu vejo que a cada dia a gente trabalha com coisas novas, sabe. E instiga muito, assim. Eu e o Bartô, a gente, de vez em quando, fala isso, né. Pô, velho, hoje foi massa esse dia, velho. A gente conversou com pessoas diferentes. A gente conseguiu encontrar problemas e pensar em soluções para esses problemas. Então, acaba que é um trabalho muito empolgante e muito instigante, assim, de trabalhar com esse tipo de produto, sabe. Muito bom. Muito legal ouvir um pouquinho da sua trajetória. E aí, a gente até, né, você veio da ciência política e traz... É legal você ver o quanto que você trouxe dali, e bebeu, né, até na parte metodológica mesmo e trouxe para esse ambiente de pesquisa quantitativa, qualitativa dentro desses ambientes, como de saúde agora, né. E aí você consegue trazer esses problemas macro, sociais e aplicar dentro do universo matemático, né. Muito legal. Bartô, já você vem de uma área que não é tão, assim, mais pro-humanas, mas vem de sistemas de informação, né. Você também fez uma migração mais focada para essa mudança para a área de dados, né. Queria saber quando que você percebeu que iria migrar para essa área de dados propriamente. E se você considera que a formação em tech, né, que você tem aí de análise de sistemas da informação, como que isso tornou a mudança para dados mais fácil, mais orgânica, ou se ainda teve um desafio grande de adaptação? É engraçado, né, porque justamente a última pergunta, né, devia ser claro, é... Claro que foi melhor, né, mas a gente tem um gap grande, né, nas nossas universidades, nas nossas faculdades, principalmente da parte de banco de dados, né, do que é visto na parte da academia, do que a gente vai vir a trabalhar, tem esse gap já grande, e falando em banco de dados e em dados especificamente, a gente teve duas cadeiras, assim, né, duas disciplinas de SQL e uma sobre SQL avançado, mas... E naquele tempo ainda era bem já começando a ser difundido, tanto é que a minha... A minha... O meu TCC já foi em Big Data, né, então deveria ter sido mais fácil ir para dados, mas foi bem inusitado, na verdade. Eu tenho também um técnico em hardware, e comecei tudo trabalhando, acho que como boa parte das pessoas de tech começam, né, dando aquela velha manutenção em micro, de microinformática, Office, eu cheguei a estagiar no Banco Central, e trabalhava muito com isso, e dava meio que manutenção nos sistemas que o Banco Central utilizava, né, e aí já tinha uma área lá, desenvolvimento, que era... Ficava numa sala lá, e era de terceiro, né, e aí eu já tinha um pouco de contato, sempre conversava com as pessoas, né, porque, apesar do técnico, eu já estava na graduação, quando eu comecei a estagiar lá, e aí os caras diziam, ó, quando é que tu vai começar a vir para cá? E aí comecei a estudar Java, que era meio que um caminho normal também, né, o cara, naquela época, podia ter meio que uma espécie de especialização, né, a graduação tinha ênfase em engenharia de software, então era muito comum que eu fosse para essa área, e já estava começando a me especializar, quando eu fui para o TRF também, já não era um estágio, mas era uma espécie de primeiro emprego mesmo, e lá tinha o PJE, que é o processo judicial eletrônico, que hoje em dia é amplamente difundido, mas naquela época era uma novidade grande, né, o processo estava deixando de ficar só no papel, né, ainda tem muita coisa em papel, mas o PJE estava começando a engatear, e naquela época lá o DBA passava pela gente assim, e era meio que uma divindade assim entre a gente, era o cara que cuidava do banco de dados do PJE, então, cara, esse cara aí está com coisas valiosas, assim, o cara tem dados valiosos, a gente já via o poder que os dados que ele tinha nas mãos, tinha, né, na verdade, tanto para a justiça, quanto para toda a sociedade mesmo, então, caramba, a gente está aqui com um negócio bem importante, né, até brinquei com a Lee, e tinha meio que uma anedota lá, assim, que, ah, teve um momento lá que o banco de dados ficou de fora, o pessoal perdeu um prazo, e uma casa teve que ser demolida, e aí eu nunca mais soube a respeito de nada nesse sentido e tal, mas se aconteceu isso mesmo, é para ver o que um banco de dados fora, num momento desse, pode ocasionar, né, então a gente já via esse valor dos dados lá naquela época, ainda não se falava tanto, não tinha essa quantidade de comunidade que a gente tinha hoje, podcast era um negócio ainda bem longe, né, então, foi bem, meio que no tato mesmo, né, a ideia era, poxa, eu quero ser um DBA também, então eu comecei a estudar com SQLzinho ali, escondidinho, e aí acabou que apareceu um estágio na área de DBA e analista de dados mesmo, e eu acabei pedindo demissão para estagiar, que na época até foi meio ousado, né, acho que também tem essa questão mesmo de tradicional, né, seus pais dizer, poxa, tu assinou tua carteira, tu mal assinou, tu vai voltar a estar estagiário, então isso já faz parte, acho que até do papo que a gente tem que ter aqui, né, essa questão de transição, de ter em mente, né, que em determinado momento você pode ter que dar um ou até dois passos para trás para dar alguns para frente, né, então foi isso que eu fiz, eu comecei a estagiar como DBA, e no caso como programador PLSQL e TSQL, né, tanto Oracle como SQL Server, e acabou que culminou, né, eu, depois de trabalhar durante muito tempo nessa empresa, nessa primeira empresa, depois eu vim trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que é a Neurotec, claro que teve algumas idas e vindas nesses 10 anos de trabalho aí, que a gente vai conversar ainda mais aqui. Boa, Bartô, mas é um ponto muito importante esse que você mencionou, né, que às vezes a gente, no processo de transição, precisa dar um passo atrás, né, e as pessoas veem como, ah, um downgrade, né, precisa voltar, mas faz parte do processo, né, na verdade é um investimento, né, no seu futuro, na sua carreira, em você mesmo, né, se você está afim de mudar de área, muda e não tem problema, você vai crescer novamente e vai evoluir na carreira que você quer, faz parte do processo. Mas e aí, mas e aí, Claudinho, né, como que a ciência política se aproxima de ciências de dados, né, você falou ali das metodologias, conta mais um pouco sobre quais conhecimentos e processos vivenciados durante a graduação te ajudam a ser o melhor profissional de dados hoje? Pô, legal, Leandro, muito bom. Pô, eu penso, assim, que lá no início, assim, na graduação ainda, eu tive uma disciplina de metodologia quantitativa, que, assim, o perfil do meu professor também influenciou bastante, assim, né, era um dos professores que eu mais gostava do departamento, até dar um salve para ele aí, Dalson, é um cara incrível, assim, sabe, ele despertou em mim o interesse por estatística, assim, ele apresentava de uma maneira muito, muito didática e lúdica, sabe, inclusive é um cara que eu me espelho nele para dar aula hoje em dia, né, e que, assim, ele quem inicialmente acabou abrindo, assim, meus olhos para essa área, né, então, pô, muita gente achava meio chato ali, no início a gente ainda fazia com a SPSS, né, era uma ferramenta mais simples aí de análise estatística, e aí a partir dessa introdução, né, ele acabou dizendo, assim, inclusive um evento, assim, que me inspirou muito, talvez tenha sido um evento catalisador, assim, sabe, que numa das provas que eu tinha feito com ele, eu tinha tirado uma nota muito boa, mas não foi nem a melhor nota da sala, assim, e ele colocou um comentário na minha prova, assim, que, tipo, parabéns, você tem muito futuro nessa área, e uma besteira, assim, sabe, só que, pô, aquilo me empolgou tanto, assim, velho, que depois eu mergulhei tanto na área, assim, que, por exemplo, eu já estava estudando R, que é uma linguagem de programação voltada para a estatística, que a galera não estava estudando ainda no departamento, só uma ou outra pessoa mexia, e aí eu comecei a estudar isso, fui fazer um curso no Rio de Janeiro de R, voltei e ensinei o curso que eu aprendi para a galera do departamento, né, tentei passar um pouco do conhecimento, e aí eu me interessei muito, assim, sabe, por essa área, essa questão de você modelar fenômenos sociais, né, você compreender melhor o fenômeno social, é muito interessante, né, então, um exemplo aí é que a minha namorada está entrando no mestrado em ciência política, e o projeto dela é um projeto que envolve muita programação e muita análise de dados, então, é bem legal, assim, um exemplo aí é que ela vai coletar dados do Twitter, a partir de webscrap, para contabilizar menções sobre temas ambientais, e aí vai contabilizar menções com temas ambientais nos discursos dos políticos no Senado, e aí fazer uma correlação, né, será que existe correlação entre como que a mídia social influencia nas pautas do Senado, será que existe uma correlação temporal entre essas duas informações, e aí ela vai fazer um modelo de séries temporais para fazer essa relação e mensurar o impacto que o Twitter tem nas pautas ambientais do Senado, então, é um exemplo de como que programação e análise de dados está dentro dessa área de ciência política, né, então, a galera costuma usar esse tipo de modelagem para fazer os projetos, existem outras alternativas, né, como você fazer apenas com metodologia qualitativa, a partir de entrevistas de profundidade, grupo focal, etnografias, que também são metodologias muito válidas, inclusive, durante a graduação, eu cheguei a implementar elas também em alguns projetos, mas existe essa parte também quantitativa que acaba sendo bem robusta, né, e aí essa questão da modelagem de fenômenos sociais foi o que me despertou o interesse para eu ir avançando nesse sentido, sabe, e aí uma coisa que é interessante também é que todas as técnicas que eu fui aprendendo, né, de estatística, então, por exemplo, a amostragem, né, como você fazer, definir uma amostra ideal para você fazer uma pesquisa dentro de uma população, então, no Brasil mesmo, assim, a gente tem uma média aí de que se você conseguir 2 mil respondentes, no Brasil inteiro, você consegue ter uma aproximação estatística com uma certa confiança daquilo que você está pesquisando, né, então, esse tipo de coisa, a gente foi, eu fui estudando e fui aprimorando o meu conhecimento e que, hoje em dia, eu realmente consigo implementar esse tipo de coisa no meu dia a dia, né, então, é uma questão, por exemplo, eu estudei, né, de experimentos, né, como fazer experimentação, né, que eu cheguei a estudar um pouco na época da graduação e, hoje, né, no meu trabalho, a gente está vendo lá que alguns dos produtos que a gente está desenvolvendo, a gente vai fazer esse tipo de experimento, né, que o pessoal chama de teste A-B, né, então, você dá para um grupo, grupo de controle, você não aplica aquilo que você quer testar e para o grupo de tratamento, você aplica aquilo que você quer testar, né, você tem que ter ali uma amostra aleatória, né, com que os dois grupos tenham perfis semelhantes e sejam comparáveis entre si, e aí, depois, você analisa, né, qual foi o efeito que aquilo que você gerou, né, aquele produto que aquela galera está usando, qual foi o efeito que aquilo gerou nas pessoas, né, será que reduziu custos, será que melhorou a experiência das pessoas, trouxe maior qualidade de vida, né, trouxe menos risco de desenvolver alguma doença, né, como é o nosso caso aí, que a gente trabalha com saúde, né, então, acaba que teve um pouco desse conhecimento metodológico, e tal, e teve uma outra coisa também, né, que eu acabei lembrando aqui, é que esse meu conhecimento, a gente consegue também, por exemplo, religir, né, algumas publicações, né, então, eu tenho algumas publicações científicas e sempre gostei de escrever e tal, então, lá no Neurotec, a gente está numa série de publicações de como que o nosso time, né, a Square de Saúde, consegue gerar impacto no mercado, né, então, a gente, a partir dessa pergunta central, a gente desenvolveu alguma série de publicações, né, a última publicação que a gente fez foi analisando os dados do DataSus de doenças relacionadas à falta de higiene, né, como a histossomose, teníase, e dentre outras, e relacionando a ocorrência dessas doenças com a falta de saneamento, né, então, a gente consegue, por exemplo, dizer que algumas cidades aí, ou até mesmo alguns bairros dentro de as cidades, esses bairros, eles têm uma maior taxa dessas doenças, e, portanto, eles deveriam ter uma priorização na expansão da rede de saneamento, para que as pessoas tivessem acesso à água encanada de qualidade e a esgotamento sanitário, né, então, são publicações aí que emergiram muito do meu conhecimento dos temas que eu estudei na época da graduação, e que está relacionado justamente com essa análise de dados, com a gente, por exemplo, prever a demanda por leitos de determinadas doenças, então, são coisas aí que a gente consegue relacionar. Excelente. Antes de eu fazer a pergunta direcionada para o Bartô, eu vou fazer uma pergunta aqui do Ravi, que eu acho que é interessante, porque vai nessa pegada de transição de carreira, e eu vou pedir para o Bartô começar respondendo depois, Claudinho. Então, vocês sentiram medo antes de transicionar, ou foi algo com certa fluidez e confiança, né? E aí a gente pode, ele está explorando o medo aqui, mas vocês podem explorar outros sentimentos que vieram aí durante esse momento de transição e falar um pouquinho, assim, como que isso foi uma decisão, né? O Bartô até começou a falar disso quando ele diz, ah, eu tive que tomar uma decisão ali, dar um passo para trás e estagiar quando eu já estava com a carteira assinada. Isso faz parte desse momento de decisão, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, assim, desse momento de, antes de tomar essas decisões, né? Como foram esses conflitos? Legal. Medo, eu acabei sentindo muito, assim, principalmente no primeiro momento, acho que depois você vira meio que cara de pau mesmo, assim, de fazer as coisas. Mas o primeiro foi pior, né? Porque você, justamente, essa questão de, ah, existe toda a tradição da carteira assinada, né? Você vai ver que depois existem até outras modalidades, assim, que a nossa área é meio acostumada. Você pode vir a ser um PJ, ou de corporativa e tal. Depende muito do seu perfil mesmo, assim, não... Você vai entender como é que funciona melhor para você. Você pode abrir a sua empresa e tal. Tem gente que é muito feliz de diversas formas, né? Então, no primeiro momento, essa acho que foi a pior, né? Acho que eu já passei por três momentos, assim, mais cruciais, assim, dessa mudança. Teve esse primeiro, que foi pedir demissão para estagiar. Depois teve um segundo momento que eu fui para a Accenture, né? É uma consultoria famosa. E eu tentei trabalhar como engenheiro de dados lá. Só que aí a empresa acabou que os projetos de Big Data não foram acontecendo, né? Eu fui chamado para ser engenheiro de dados lá. Só que aí, ah, vamos mexer nessa ferramenta aqui. Aí comecei a trabalhar com Splunk. Tirei duas certificações. Sou muito grato pelas certificações que eu tirei lá. Só que aí acabaram que trabalhar propriamente com Big Data não aconteceu. E no final, as pessoas estavam querendo que eu trabalhasse com SharePoint lá. Então, foi meio... Acabei ficando um pouco desapontado e voltando para a empresa onde eu trabalhei. Mas aí, o mosquitinho da engenharia de dados já tinha me picado, né? Trabalhar com engenharia de dados mas era a minha vontade que essa empresa que eu voltei a trabalhar ela é composta de amigos, assim. Eu até sou muito amigo muito amigo do Alexandre e do Maurício Marques. Eles são monstros aqui de Oracle, aqui de Recife. Eles continuam com a empresa deles e muito bem, obrigado. Assim, é um ambiente diferente do nosso, né? O ambiente of Primacies. Ele tem um pouco de... Do que a gente trabalha hoje acaba que não ficando muito distante, né? Mas eu já estava querendo trabalhar com Big Data, né? Então, foi quando eu acabei voltando para a Neurotec, né? Eu já tinha passado pela primeira vez naquela situação. Deixa eu tentar situar aqui em linha do tempo, né? Teve 2010 que eu fui trabalhar como estagiário, né? Com 2011, na verdade. Eu fui trabalhar como estagiário de DBA. 2013 eu fiz uma primeira passagem na Neurotec. e depois eu voltei para essa empresa onde eu era estagiário. Só que eu já voltei por essa consultoria do Maurício e do Alexandre, que era uma consultoria Oracle, né? Essa área tinha sido terceirizada. A área que eu fui estagiário foi terceirizada para essa empresa. Então, esses caras são maravilhosos, assim, de Oracle. Por exemplo, dentro dessa empresa tinha um cara chamado Ivan Tavares, que ele era do César. E aí foi a empresa que o Claudio citou, que é o César School. Que é uma empresa que também tem essa parte acadêmica, né? E ela nasceu da academia. Então, esse cara era o DBA principal do César. Hoje em dia ele está no Canadá. Então, eu fui trabalhar com monstros naquela época. E aí eu fui, tentei ir para, em 2018, voltar para, no caso, passar a trabalhar como engenheiro de dados na Accenture. E acabei voltando em 2019 para a Neurotec. Então, teve esses três momentos, né? Assim, eu passei novamente na consultoria lá dos caras e os caras disseram, tu fica aqui um pouquinho estiando uma chuva e depois tu vai trabalhar com uma engenharia de dados que a gente sabe que é a tua vontade. Então, acho que também uma das coisas que a gente vai ver aqui nesse papo é saber sair e deixar a porta aberta é muito importante, né? Acho que isso fez parte da minha volta algumas vezes para as mesmas empresas, tanto para a Neurotec quanto para essa consultoria. se você é um bom profissional isso vai acontecer muito. Perfeito. Claudinho, quer falar um pouquinho de como foi esse momento de transição para você? Se foi algo tranquilo ou não? Ainda mais você que vem de uma área que é ainda um pouco mais distante do ponto de vista de formação, né? Mais até do que a área do Bartô. Conta para a gente como é que foi. Legal. assim, é interessante assim porque acaba que de fora realmente parece que foi uma mudança assim de 180 graus, né? Mas acaba que assim na minha cabeça foi de certa forma bem fluido, sabe? Porque eu acho que assim até relacionando aí com a pergunta do Javi o que me despertou o interesse para eu fazer uma transição mais forte vamos dizer assim foi na verdade o medo que eu tinha da área que eu estava ali naquele momento, né? Então dentro da ciência política eu via algumas coisas que eu podia trabalhar mas que não me despertavam tanto o interesse quanto essa parte de análise de dados despertava, sabe? tipo eu não eu ficava pensando o que é que eu vou fazer no meu dia a dia, né? O que é que eu vou fazer quando eu acordar de manhã e vou trabalhar até de noite eu vou fazer o que durante o meu dia, né? Quando eu estiver trabalhando de fato, né? Ainda na graduação pensando sobre isso e aí foi justamente quando eu pensei pô, não quero trabalhar com análise de dados porque é o que eu gosto de fazer, né? Então eu acabei começando de uma maneira de certa forma simples com métodos mais simples com análise estatística descritiva então alguns trabalhos que eu fiz de consultoria com análise descritiva de dados aí depois eu fui avançando e fazendo os trabalhos com modelagem usando regressão linear logística e aí depois eu fui aprendendo um pouco mais aí pô até esse momento eu sabia de R e aí eu comecei aprender Python e aí depois comecei a aprender Spark então acaba que pra mim eu sempre tive uma certa uma certa linearidade e um olhar à frente de aonde eu queria chegar, sabe? Tipo, eu gostava de trabalhar com dados e eu sabia que o quanto que eu me aprofundasse nisso e eu me especializasse tecnicamente e academicamente eu ia cada vez mais me tornar relevante assim em termos profissionais né então eu acho assim que essa vontade mais inicial de um medo até mesmo de pô será que o que eu estou fazendo aqui vai dar certo será que essa área que eu escolhi foi a área certa foi o que realmente me despertou pra eu ir pra transição na real e aí foi foi interessante assim porque depois que eu que eu comecei a mergulhar assim e dizer pô tanto que eu brincava assim com a galera do curso assim dizendo pô eu não me formei em ciência política eu me formei em análise de dados porque de ciência política eu lembro de algumas coisas né das teorias políticas de teorias sociais lembro de algumas coisas mas o que ficou na minha cabeça e que eu trabalho hoje até hoje é justamente a parte analítica né de você identificar padrões a partir dos dados né de procurar responder perguntas de maneira eficiente então eu acho que é que isso me direcionou pra pra onde eu queria ir sabe de uma maneira que parece que foi um negócio muito louco né de pô é começou com ciência política daqui a pouco tu tá em computação quântica meu amigo que viagem é essa né só que é no dia a dia eu fui sentindo isso de uma maneira mais tranquila e mais fluida e aí eu acho que também fica fica a dica aí pro pessoal que tá assistindo né que pra mim essa transição durou um tempo bom sabe então assim foram foram alguns anos até eu chegar ao conhecimento de um cientista de dados né e aí eu fui realmente dando passos é curtos durante durante muito tempo né e aí acho que fica essa essa reflexão aí pra galera também né que às vezes você tá começando a estudar uma coisa completamente nova né do que você tá acostumado ou programação né então alguém de humanas que nunca pegou nunca pegou em uma linguagem de programação pegar pela primeira vez realmente no começo assusta né então lá no começo quando eu tava começando a aprender ER ainda né eu demorei assim dez dias pra conseguir rodar um gráfico era um negócio absurdo assim que eu ficava pô por que que esse gráfico não tá gerando aqui o que que tá errado no código e aí eu olhava 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 e aí hoje em dia eu já consigo pegar um código bater o olho e saber o que que tá errado no código né justamente porque foi bastante tempo aí pra eu conseguir ir aprimorando esse conhecimento então fica aí essa parada né pô no começo pode ser um pouco complicado você entender aquela lógica ali mas com o tempo vai ficar é é emaranhada assim na sua mente né que você vai realmente conseguir é se aprofundar na lógica de programação e fazer as coisas com cada vez mais agilidade né então acho que é um pouco disso aí boa Claudinho mas você percebe que foi uma iniciativa sua de migrar por esse caminho ou você tem também outros colegas do mesmo curso né que tiveram a mesma informação que também migraram pra área de dados assim foi inicialmente uma iniciativa minha mesmo né inicialmente eu começando a fazer umas consultorias né de análise de dados né primeiro eu trabalhei com a prefeitura do Recife desenvolvendo um diagnóstico da condição de vida dos jovens na cidade né esse diagnóstico baseado em dados públicos e dados governamentais foi usado pra pela Secretaria de Desenvolvimento Social pra desenvolver políticas de juventude né então por exemplo lá no diagnóstico eu identifico quais são os bairros da cidade onde há uma maior taxa de violência e aí com essa informação a Secretaria pode desenvolver projetos sociais justamente nesses bairros né com o objetivo de fazer com que a população mais jovem né tire um pouco do que ela se ocupe com atividades produtivas né que por exemplo o Compaz né que é um um produto aqui da cidade do Recife né da prefeitura e do governo do estado eu acho também é basicamente um centro né de esportes um centro de estudos um centro de convivência social que tem em alguns pontos da cidade e geralmente são pontos próximos de áreas onde havia bastante violência né e aí esse esse Compaz acaba promovendo com que a galera mais jovem vá pra lá e se ocupe com várias atividades né e isso acaba reduzindo a criminalidade ali na região porque a galera vai estar ocupada fazendo outras coisas né Bartô você queria complementar é essa história do 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 me lembrou hoje uma coisa que eu escutei no podcast do Data Hackers né que aí era brincando um pouquinho de ah vocês são muito arrogantes né os cientistas de dados os outros cientistas fazem o tanto como assim cientistas de dados isso quer dizer que a gente cientista de outrora não trabalhávamos com dados né então assim nada mudou né é apenas dizer que a gente vem de uma área onde dados é a principal parada então só tem essa coisa assim porque os caras claro tem um dado específico pra cada negócio né mas aí tem essa brincadeira dos cientistas ou dos os cientistas raízes né falando esses caras chegam agora são cientistas de dados são cientistas globais né é uma onda essa brincadeira aí que o Cláudio deve estar passando aí foi legal quer falar não não pode te falar depois eu falo foi esse comentário de Bartô é legal porque eu de vez em quando eu reflito assim sobre isso né e é interessante aí como que a gente da área de dados acaba às vezes lidando com diferentes problemas né então às vezes você está trabalhando com um problema ali na área de saúde né você a gente desenvolvendo aí um modelo de prever por exemplo o risco de desenvolver uma determinada doença né desenvolver câncer né por exemplo então você está trabalhando em uma área muito específica de câncer por exemplo para você identificar criar né uma tabela de variáveis que vai ser utilizada para o modelo aprender né quais padrões determinam que uma pessoa vai ter câncer vai ter maior chance de desenvolver câncer ou menor chance de desenvolver câncer né então variáveis como por exemplo se existe histórico de câncer na família né se a pessoa se alimenta bem se a pessoa participou de algum trabalho insalubre né esse tipo de variável quem vai melhor informar para a gente aquelas pessoas que tem conhecimento da área né então acaba que o centro de estudos ele tem que conversar com pessoas de diferentes áreas né para entender a área da pessoa e também estudar aquela área né porque eu lembro que quando eu entrei no time de saúde da Neuropec eu ficava viajando assim em algumas coisas de nomenclatura né então SID pô o que é SID né então Código Internacional de Doenças e aí existem centenas de SIDs e aí você entender essas nuances da área né vão fazer com que você seja um cientista de dados de excelência justamente por conhecer mais da área que você está atuando né então o Bartô mesmo aí ele trabalha muito com essa parte de criação de variáveis de engenharia né a gente conversa muito aí sobre isso né então por exemplo às vezes eu vou e mapeio alguns SIDs que estão relacionados a uma condição de saúde específica aí converso com o Bartô para ver como é que a gente vai construir uma tabela com esses dados e tal então acaba sendo bem legal essa questão de você emergir em cada área que você vai desenvolver algum produto de ciência de dados e é exatamente isso o Claudinho enfatizou muito bem o que a gente já fala já falou algumas vezes aqui no canal que nem só de dados vive um profissional de dados a gente precisa ter o conhecimento de negócio também né para fundamentar as nossas análises do nosso trabalho isso é de fato muito importante e ainda sobre a discussão do do cientista de dados versus o cientista né a gente precisa entender também que o mundo gira de acordo de acordo com as oportunidades né gente é quando ó eu sou do Rio de Janeiro eu vi o boom do petróleo acontecer aqui nas cidades vizinhas da cidade onde eu cresci né então eu vi todo mundo ir fazer técnico de petróleo técnico de extração de petróleo blá 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 eu já nem sei o nome das nomenclaturas eu sabia que eu não queria fazer nada daquilo porque não é do meu interesse mas aqui os meus colegas estudavam comigo na escola quem veio antes quem veio depois surfou bastante essa onda aí porque era o que estava aqui disponível sobretudo na nossa região aqui nas cidades né galera começou a ver então era curso que abria disso as oportunidades e mal ou bem hoje o petróleo é o dado né então é nada mais comum e hype que as que as novas profissões e a gente já falou aqui de dar uma par de coisas que bota engenheiros de dados cientistas de dados analistas de dados reclamar de dados né é faz par do hype e tudo bem a gente precisa entender que que a gente pode com com seriedade né com comprometimento estudando se aprofundando tudo bem a gente surfar a onda da palavra do da nomenclatura porque é o que é amanhã não vai ser mais dado vai ser outra coisa entendeu e faz parte assim acho acho importante essa provocação dos cientistas né raiz e tudo mas é uma coisa mercadológica que faz que faz sentido nesse momento amanhã não vai fazer e vão aproveitar aí enquanto enquanto a coisa tá 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 legal pra gente que resolveu estudar essa área e e e e focar nisso né acho que a gente pode ser um pouco menos é e levar na boa assim essas coisas que os cientistas que os cientistas raiz fazem como provocação né eles não estão errados mas se nós podemos aproveitar isso vambora fala Bartô total a gente teve algo parecido aqui também aqui em Recife justamente nessa questão de petróleo e gás né a gente teve aqui a refinaria de Abrelima né de Swap né e justamente naquela época eu era o cara que tava indo na contramão né eu lembro de um cara amigo nosso que o cara tava fazendo técnico e não ia sei lá duas vezes três vezes mais que eu tava terminando a graduação eu me senti até meio humilhado assim chegando a brincar comigo assim pô cara você tá terminando a graduação só ganhando isso rapaz vamos ver se lá na frente daí alguma coisa mas pelo menos é o que eu gosto né hoje em dia o pessoal é meio órfão ainda daqui da da refinaria e tal de como de como era naquela época né é pelo estado é engraçado reduziu também bastante né enfim acho que teve queda teve modo de distribuição de rótimo uma série de coisas que mudou também a maneira de empregabilidade né é um recurso finito é um recurso finito dado não é recurso finito de petróleo é então a gente precisa pensar nessas coisas e aproveitando esse gancho a Georgia fez uma pergunta interessante que casa com o que você falou agora Bartô em qual momento vocês perceberam que fizeram a escolha certa aí Cláudio ou eu vou vai vai eu acho que eu tô vivendo um melhor momento assim né da área modesta à parte financeiramente tá bem interessante mas eu acho que a gente tá fazendo um trabalho bem nobre né como o Cláudio falou a gente tá numa squad de saúde aí fazendo essa identificação prévia né de pessoas que podem tá com alguma doença crônica a gente tá direcionando pra bons prestadores né no caso na squad nossa lá de saúde a gente tem como principal cliente uma seguradora de saúde então a gente tá tentando a gente tá fazendo um bom trabalho um trabalho nobre lá né assim que vai ter impacto positivo na vida de muitas pessoas então além de tá tá fazendo alguma coisa que é relativamente bem remunerada em relação à situação do país você também tá fazendo uma coisa que vai melhorar a vida de outras pessoas né e ainda tem outra parte massa assim que a gente tem um clima muito legal e aí eu posso falar desse cara que tá aqui do meu lado que é genial assim é muito massa trabalhar com ele o Marcelo o Wesley né chegou aí também o Aldenis o Sérgio que tá começando pra gente essa semana mas a gente tem um clima muito massa assim dentro da da empresa e da área mesmo eu posso dizer né claro que nem todo mundo vai ser igual né tem a perfis e perfis né então a gente acaba esbarrando com uma dificuldade ou outra mas é muito massa meu aí essa eu posso dizer que é o momento que a gente tá tendo essa certeza assim eu fiz uma escolha boa só que aí eu acho que a gente tem que ter sempre uma coisa em mente Geógia que é ah talvez lá na frente eu vou estar que fazer outra transição a gente está né engenheiro de dados a gente tem que pensar muito nisso né acho que talvez um cara daqui que fala muito bem sobre isso é o Silvio Meira mas acho que a gente tem que também ter essa mente né ah eu como DBA eu tava vendo que a minha área tava virando muito mais a engenharia de dados então ah por mais que eu tenha tirado uma certificação que na época eu tava ali embaixo do braço eu achei ela linda ainda no meu currículo mas tá velhinha né eu sou Oracle Certified Professional Database 11G né naquela época era um banco de dados hoje já passou eu sou de 18 e a gente tem que pensar pô daqui a pouco eu tô tirando a certificação de engenheiro de dados mas e aí a área pode vir a se modificar muito né depois quem puder ir buscar sobre o Landscape Big Data né a gente vai ver que a cada ano o negócio vai ficando louco assim ah você pega de 2016 pra 2020 por exemplo existem milhares de tecnologias surgindo o tempo todo pra manipular dados né quem sabe uma delas até não vai automatizar o que eu faço hoje o que o Claudio faz hoje então eu tenho que estar ligado e sempre pra sair correndo a disputa do gato e rato boa Claudinho quer falar que momento você eu faço eu faço das palavras do Bartô e as minhas o cara tirou onda aí acho que essa questão de impactar a vida das pessoas de receber bem e de trabalhar num lugar que você se identifica pra caramba com as pessoas ao seu redor pra mim são os pontos principais assim e realmente é muito massa um salve aí acho que deve ter uma galera da nossa squad acompanhando aí a live aí e pô é muito bom assim trabalhar com a galera sabe e até lembrei aqui de uma questão aí que a Aliana perguntou antes aí acabei lembrando agora por conta da pergunta do Márcio aí que esse jovem aí Márcio né eu eu tava na época da ciência política e ele também ele tava no mestrado e eu tava terminando a graduação e a gente conversava muito sobre programação muito sobre programação ele fazia umas coisas em Python aí eu fazia também aí a gente trocava ideia e tal e aí fazendo esse curso da César School né no final o pessoal da da Neurotec que também deu parte desse curso acabou me pedindo uma indicação de alguém que trabalhasse com dados e o eu acabei indicando o Márcio que era cientista político na época mas já trabalhava muito bem com programação e com dados ele acabou entrando na Neurotec cerca de aí um ou dois anos antes de eu ter entrado e acaba que um pouco da conversa que a gente tinha lá naquela época me influenciou a também investir nessa área né a gente ficava conversando pô essa área vai estourar cara não é possível e já tá estourando né já tem uma galera ganhando grana com isso já tem gente gerando impacto com isso então a gente que que tem um conhecimento social aí das coisas e que já manja um pouco de modelagem acho que a gente tem um diferencial em relação a galera de computação né que como o Bartu falou antes também não essa transição aí de sistema de informação e computação pra dados não é um negócio tão claro assim né eu vejo na época que eu fiz o mestrado no centro de informática eu via muita gente de computação tendo dificuldade com dados às vezes a galera não entendia conceitos estatísticos não entendia como processar informação e principalmente como encontrar um problema e resolver esse problema com dados ou com inteligência artificial né então acaba que o conhecimento em torno dessa área de dados né é um conhecimento muito amplo e que realmente tem que ser interdisciplinar massa e por falar no Márcio ele perguntou aqui quais conselhos vocês dariam para quem quer migrar para a área de dados e quais conselhos dariam para quem é da área e quer atingir o próximo nível eu vou pensar aqui no negócio que é o seguinte eu acho que dá uma estudada aí primeiro em estatística um pouco aí o básico de estatística e de programação em Python então se você for aprender linguagem de programação aprenda Python e SQL que eu acho que é o que a gente realmente mais trabalha no dia a dia Python para fazer pré-processamento de dados e construir modelos e tal e SQL para fazer engenharia de dados e dá uma olhada assim também que eu acho que é um diferencial aí que a galera nem sempre vai atrás que é como resolver problemas com dados é uma coisa que nem sempre a galera investe muito e às vezes acaba chegando uma pessoa que fez alguns cursinhos no Data Camp e tal mas que não tem tanto dessa visão mais ampla de como que você vai usar aquele conhecimento para resolver um problema e para entregar um produto a partir daquilo então como que você vai realmente por exemplo mensurar o impacto do seu produto como que você vai atingir as pessoas que você quer atingir é uma coisa que a galera também precisa refletir e aí a outra pergunta quais conselhos dariam para quem é da área e quer atingir o próximo nível o cara é estudar né assim sempre dá atualizado aí eu particularmente eu gosto eu tenho um viés acadêmico né terminei o mestrado penso em fazer doutorado mais para frente né então eu acabo que eu gosto muito de ler artigo científico e é uma coisa que de vez em quando a gente traz lá na Square né então um dia desse aí eu estava trazendo um artigo científico que eu vi sobre explicabilidade em modelos de clusterização né então a gente vê muito explicabilidade de modelos de classificação né então tem ali chefe velhos tem o o Lime tem outras ferramentas e explicabilidade de clusterização é uma coisa que que a gente precisa também estudar e aí eu encontrei um artigo que uma galera construiu um algoritmo para fazer uma explicabilidade de clusters e trouxe isso para a galera que é uma coisa que a gente pode estar implementando aí no nosso dia a dia né então você está acompanhado aí com o que a academia está produzindo aí de ponta você vai acabar se tornando aí diferencial em relação a outras empresas que que podem estar utilizando coisas mais simples né e aí claro né sempre conciliando o desempenho técnico com o desempenho real e prático né você você atingir aquilo que você definiu como seu objetivo é o mais importante mas se você consegue entregar isso com uma performance e uma eficiência maior você tem um diferencial em relação aos demais Boa Claudinho eu só queria dizer que tem um pessoal aqui te entregando hein Wesley comentou que Python o que Cláudio tu era R0 é mas é real real eu comecei a programar em R né estudando assim sabia sabia fazer nada de R inicialmente e aí meti a cara assim e foi estudando R que depois eu fui partindo para o Python né inclusive né para quem tem preconceito aí com R né Wesley existem técnicas e ferramentas do R que são melhores do que Python né então é uma parada aí para quem quiser dar uma olhada análise fatorial em R é muito melhor do que Python só não dá para entrar em produção né que isso não dá é mas vai ficar estudando né Arthur dá seu ponto de vista aí da pergunta do Márcio a minha gata está fazendo me matando eu estou meio suspeito né porque eu estou meio evangelizador inclusive engraçado que até na minha igreja mesmo eu mandei o link da live só agora se vocês quiserem migrar e tal porque como eu estava falando a coisa que a gente às vezes passa aqui a impressão que só existe engenharia de dados e ciência de dados né mas aí tem a área de analytics toda é muito grande né você pode pode vir a trabalhar com diversas suas coisas eu tenho inclusive a especialização que eu tenho o MBA é MBA né eu sempre dou uma pausa aqui porque fica MBA MBA pra conseguir falar essa parte é uma zoeira né mas a minha é um trava-língua né é um trava-língua eu falo bem pausado essa parte então existem outras 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 fases né que você pode ah eu me encaixo mais nessa área aqui eu não quero eu não quero ficar fazendo muito ETL eu quero fazer uma camada mais de apresentação eu quero fazer uma camada mais de visualização e é possível trabalhar com isso ah eu já sou aquele cara que vai analisar esses dados e vai chegar pra uma uma camada mais executiva né aí tem muita gente querendo fazer transição tem uma amiga minha nutricionista por exemplo eu acho que tu consegue já botei ela pra conversar com a Lia eu disse ó vai por aqui acho que tem muita coisa por exemplo a gente tem o Daniel Guisson que é um cara de estatística que aí no caso ele vende o nosso produto então ah o cara pode ser um cara que vende produto de dados então não fica só naquela naquele cantinho sabe cientista engenheiro e só né tem muitas outras vertentes mesmo de trabalho então esse é o conselho tem tem um negócio legal que eu gosto aqui chega lá no LinkedIn da Isabela vê o que ela faz ver quais são as especializações ver quais são as ferramentas que ela diz que trabalha dá uma olhada nisso ver o que ela fez de graduação o que ela fez de especialização cara acho que o LinkedIn é aquele cara que se o cara for difusar ele vai chegar no outro no outro nível como o Macinho tá querendo inclusive esse cara aí é fenomenal que ele é ele fica querendo né ir pra outro nível mas ele já tá no outro nível né ele é um cara gente boníssima né que aí é uma das coisas que a gente também vai trazer aqui que não adianta ter só os hard skills né acho que é os soft skills são bem importantes também na nossa área né essa ideia aqui de se comunicar né de fazer networking de conversar tentar trazer outras pessoas para as áreas para a área da gente né e para as áreas que a gente sub-áreas que a gente tem né é muito importante então acho que talvez essa ficar ligado é uma das coisas que pode trazer para o próximo nível né tentar chegar justamente fazer fazer o que a gente tá fazendo aqui né você vai ser aquele cara que já vai começar a difundir o que você trabalha e quanto mais gente trabalhando com você você já vai ser aquela referência né então o Márcio nem nota mas ele já é uma referência lá na Neune então acho que ele já tá no caminho ele tá perguntando muito mais vai passar para a gente passar para os outros e aproveitando o momento para fazer um jabá aqui a gente tem uma uma playlist sobre o que que faz cada um né um engenheiro um cientista um analista é isso é legal porque para quem tá querendo fazer a transição porque você é bom a gente ter um bem definido é o que que cada um faz né é claro que nem sempre vai ser exatamente assim é por isso que a gente tenta trazer perspectivas diferentes pessoas que trabalham em indústrias diferentes em áreas diferentes porque isso também vai ter uma variação dentro do mercado dentro do estilo de trabalho na empresa né mas é legal a gente ter uma sintonia ali do que que é o core job né do que é aquilo que mais importante que você faz você executa no dia a dia e aí eu acho que tem esse mix de skills que o que o que o que o que o Bartô trouxe muito bem agora né da gente entender que os hard skills são muito importantes da gente se dedicar e aprender mas que soft skills também é importante para essas questões de migração tanto também para né mudar e crescer como um ponto que o Márcio trouxe ali né nesse momento então eu acho que que é importante a gente ficar atento nessas dicas né essa coisa da curiosidade de fuçar de ver o que que o outro tá fazendo as certificações pô tô com uma ideia aqui o Luga lá no Claudinho no Bartô depois no LinkedIn pergunta pô como é que essa certificação aí onde você tirou o Claudinho falou uma coisa muito importante também sobre aprender fazer perguntas aprender a resolver problemas o que que eu posso fazer para aprender resolver problemas eu vou estudar lógica vou estudar lógica de programação ou vou estudar conceitos lógicos o que que eu posso pegar algum tipo de jogo que eu possa fazer e aprender para desenvolver isso resolver problema né tem uma série de coisas que a gente pode tentar e fazer divertido para também não ficar sempre pesado a rotina de estudo já pode ser pesada às vezes você consegue flexibilizar e pegar uma coisinha mais dentro da sua realidade às vezes você gosta de videogame gosta de alguma coisa que faz você você ir lá tentar desenvolver um jogo resolver uma coisa que vai te dar prazer vai desafiar intelectualmente e você vai desenvolver uma nova skill né então é bom você trocar ideia com pessoas diferentes perspectivas para você abrir essa possibilidade né esse aspecto de possibilidade vai lá Alice quer comentar e aí só enfatizar novamente né o que os meninos já comentaram é dá o primeiro passo né escolhe ali uma determinada carreira dentro de dados comece a estudar e tá tudo bem se depois você perceber que quer na verdade uma outra área uma outra função faz parte e o conhecimento que você adquiriu ele vai ser utilizado com certeza a bagagem que você tem ela vai ser utilizada de alguma forma então vai sem medo porque você vai conseguir evoluir e se precisar você muda de área existem funções que vão surgir que a gente ainda nem sabe e faz parte também da nossa área é isso e aí aproveitando o bonde aqui é das skills o Felipe Fujimura Felipe de vez em quando tá aqui com a gente obrigada Felipe por estar aqui conosco hoje de novo o Felipe pergunta assim na visão de vocês quais skills mínimas pra conseguir realizar essa transição de carreira pra área de dados posso Márcio aí Márcio Cláudio Márcio se tem é é o filho né é acho que a gente o Claudinho acabou já citando aí né acho que uma coisa que a gente fala muito é o Python acho que é é o canivete suíço né você vai ver que não só pra ah eu preciso de Python sei lá pra migrar um arquivo de um lado pro outro o Python faz isso com duas linhas de código é muito simples sabe então é gostoso de fazer quase todas as ferramentas que a gente utiliza de cloud eles aceitam né o Python muito fácil então o Python o SQL apesar de a gente ter os bancos de dados NoSQL que o próprio nome de NoSQL em outro momento a gente dizia que era não SQL né mas a gente hoje em dia chama de not only né porque ele não fica só no SQL mas o SQL é muito poderoso acho que a gente até brinca hoje quando a gente qualquer dúvida que a gente tem quando vai usar um PySpark a gente instancia o Python SQL né e vai-se embora pra cima vai-se embora brincar com Spark SQL então é acho que é poderosíssimo acho que tem alguma noção de cloud né a gente tem as grandes hoje em dia eu sou aí a puxar um pouquinho da sardinha pra Isa eu sou fãzão do GCP trabalho bastante com o GCP a Neurotec é o maior parceiro norte e nordeste de AWS então acho que ficar com um pezinho em uma das duas cara eu acho que em alguma você vai se especializar em outra você vai saber alguma coisa você sabe você sabe que é possível o que você consegue fazer em uma geralmente é muito fácil fazer em outra então isso é uma coisa que eu vi de banco de dados eu me especializei em Oracle mas eu sabia mexer em SQL Server sabia mexer em Postgres então acho que é escolher uma cloudzinha do amor e as outras você vai trabalhar trabalha fácil também com Azure ter essa noção dos bancos de dados tanto relacionais quanto no SQL não estou dizendo que você vai ser o expert não mas assim acho que relacional é o must have algum no SQL você tem que aprender pelo menos assim do que é possível fazer em que situação você pode vir a utilizar em que situação eu posso usar um MongoDB em que situação eu posso usar um Redis então acho que dá uma olhada nisso acho que alguma coisa assim de BI que aí tem as modelagens dimensionais que já sai um pouquinho desse ambiente relacional apesar que a gente hoje com esses bancos de dados mais para uso a gente até pode abstrair algumas coisas que a gente fazia para ganhar performance como os modelos estrela da vida algo do tipo então talvez a gente bota tudo num tabelão e vamos embora mas é bom saber esse conceito por trás ETL é muito interessante saber o extract transformed load no caso você extrair transformar e carregar em outro lugar porque eu brinco e aí é uma simplificada danada do que a nossa área faz mas a gente continua fazendo ETL para tudo então a gente na verdade a gente está pegando o dado transformando botando para outra pessoa usar machine learning botando para outra pessoa ler aquele negócio às vezes beleza a gente só extrai e carrega em outro lugar não faz nenhuma transformação mas nunca foge muito disso não e aí tem um pouquinho de noção de sistema distribuído acho que Hadoop é meio que uma palavra mágica você vai falar de alguma coisa nesse sentido vou trabalhar com Big Data Hadoop meu Deus lá vem o cara que fala de Hadoop mas tem que saber dar noção por trás quando você trabalha com nuvem a gente acaba abstraindo muito disso aí eu acho que quem fez uma graduação mais de tech tem aquela questão da arquitetura de computadores tem de arquitetura de dados e tal você vai entender um pouco mais profundamente mas aí acho que aquele aquele must have para sair jogando você consegue também aprender claro acho que tem que ter curiosidade por exemplo eu estou trabalhando com Spark o que é Spark? porque Spark porque a gente não usa outra ferramenta porque ela é tão famosa de onde veio o Spark o que é que era o Hadoop então acho que não é só utilizar acho que tem uma história por trás até chegar naquele naquele ambiente que hoje em dia é mais fácil a gente não pode também deixar lá aqueles caras dinossaurão que tinha que furar talão para poder programar a gente não pode esquecer deles não então que a gente tem que saber o que foi daquilo que a gente chegou nessa duelinha de código para mover um arquivo com Python a gente até brinca assim isso que eu fazia em C eu me lascava todinho para fazer aí chega o cara no Python sei lá faz uma besteirinha acho que até 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 a raiva em vocês que aprenderam muito rápido aí vem esse pessoal aí jornalista tem que falar então acho que pode ser pode trabalhar com dados pois é o cara vai pagar P.O.O. para poder mexer com Java e se lasca todinho para poder fazer a primeira brincadeira primeiro o cara já começa Assembly Pascal não vou nem entrar no que eu tive que aprender para hoje não utilizar e fazer uma linguagem muito mais simplificada mas eu acho que é por aí por exemplo o Cláudio às vezes quer a gente tem uma uma squad que é bem dinâmica então a ideia é lá o Wesley e o Cláudio de vez em quando dá uma de engenheiro e um dia desse a gente queria que eu desse uma de cientista botaram lá para executar uns scripts eu só modifiquei a nossa coluna de target e foi-se embora lá fez a análise junto mas aí é para você ver acho que é aquela máxima lá daquela historinha que seu avô falava quer dizer não é não é apenas apertar o parafuso é saber o parafuso que vai apertar então continua valendo boa quer trazer seu ponto de vista sobre as skills Claudinho boa boa eu acho que tudo que o Bartô falou aí está totalmente errado estou brincando filho da mãe estou brincando ele tudo contrário aprende R não aprende Spark estou brincando pessoal eu acho que o que ele falou aí é perfeito perfeito a única coisa que eu acrescentaria eu acho que o que ele falou aí está totalmente de acordo a única coisa que eu acrescentaria é ter noções de estatística eu acho que é uma questão matemática básica mas já falando assim estatística então a gente pronto chega assim faz uma amostragem de uma base faz uma amostra aleatória o que é uma amostra aleatória aí está brincando tem que saber então esses conceitos mais básicos de estatística amostragem como você fazer uma pesquisa que siga um padrão estatístico adequado então algumas coisas aí estatística descritiva média moda mediana distribuição tudo isso vai implicar em muita coisa para a área de dados então o próprio Bartô de vez em quando ele faz umas análises que demandam estatística você por exemplo analisar a distribuição de uma variável para saber qual categoria está mais representada ou então como que como que uma variável numérica se comporta se ela se comporta como uma normal se ela se comporta de alguma outra forma de repente vai ser preciso fazer um processo de normalização para transformar aquela variável numa variável aproximada de uma curva normal então esse tipo de coisa a galera precisa aprender um pouco também então era só isso que eu queria acrescentar assim o resto que ele falou está totalmente de acordo totalmente de acordo Excel né saber Excel o Felipe não perguntou mas eu vou eu vou acrescentar aqui sobre as soft skills que eu acho que o o Claudinho o Claudinho não o Bartô começou a falar sobre isso eu acho que vale dar uma reforçada nesse ponto a questão de comunicação né como você comunicar os resultados de um modelo preditivo né por exemplo você saber quais são as principais métricas né KS a área sobre a curva rock a curaça no percentil de 100 no decil 10 esse tipo de métrica aí que a gente utiliza bastante aí saber como apresentar esses resultados né explicabilidade de modelos acaba que passa aí um pouco da soft skills de como você se comunicar como você comunicar aquilo o trabalho que foi feito né acaba que o soft skill é um negócio essencial essa parte de comunicação principalmente né acho que não ter vergonha de perguntar é cara eu não vou saber como o Claudinho bem acrescentou né acho que eu não vou saber metade do que o Claudinho venha venha a saber com essa questão de computação quântica estatística etc né eu deixo muito os caras na seara deles assim né eu vou chegar aqui pô o que é isso aqui cara por exemplo essa parte mesmo de a gente tá fazendo um pré-processamento lá pra poder rodar uma modelagem o Claudinho explicou do que seria esse processamento pra poder a gente fazer a modelagem lá e aí a gente agiu opô a gente já consegue fazer isso aqui no Big Queer então vamos fazer dessa forma então a gente fez junto acho que não ficar na dúvida sempre chegar não ter vergonha de perguntar comunicação principalmente essa noção mesmo de colaboração tem um time diverso e aí a gente agora tá passando por um momento bem inclusivo lá na própria Neurotec então a gente tem essa ideia mesmo de a gente é um time só a gente tem uma plataforma que acaba tendo diversas ferramentas de ciência de dados e de engenharia mesmo né que desde a ferramenta que vai lá do ETL lá até a camada de apresentação então a gente viu por exemplo a gente tem criado variáveis de geolocalização que no caso a gente quer saber num raio de até 5km por exemplo a quantidade de atendente de trânsito e internação de doenças crônicas e etc né então a oriunda de doenças crônicas então a gente precisou utilizar o Sedona que já é o antigo Geospark e aí a gente já foi falar com a galera que é do Flame que é a nossa a nossa ferramenta lá de engenharia lá do Neuro Lake então a gente já conversou com os caras isso já virou uma função que o cara passa duas latilongues e aí já já traz a diferença lá que a gente traria o raio né então por exemplo isso aí já virou uma coisa que vai ser utilizada pela empresa toda que sapo pelos próprios clientes né e parceiros que a Neurotec pode vir a ter então a ideia né é que não só a Neurotec utilize né a ferramenta né a gente tem a Neuro Lake né que a a plataforma virou uma coisa para o mercado mesmo e aí é o pessoal o pessoal vai utilizar e trazer suas dúvidas a gente já fez a gente vinha fazendo o Hackathon né mas aí veio a pandemia deve voltar a ter então acho que é essa coisa de colaboração comunicação saber se apresentar né a gente a gente sabe que a gente tem uma coisa que a gente comentou né a gente tem um déficit grande aqui de português matemática e talvez até inglês né a gente tem que melhorar nisso e aí claro né as empresas a gente sabe da nossa responsabilidade não adianta eu só dizer aqui ah o Bartô tá dizendo ah você tem que correr atrás não sei o que parece aquele cara que tá lá longe venha não sei o que a gente também tem essa ideia que a gente não vai chegar com o cara pronto na empresa não então as pessoas que vêm até a gente a gente também tem essa ideia de ah vamos lá tem um onboard você vai passar um tempo ainda estudando mais um pouquinho pra tentar nivelar minimamente pra poder trabalhar junto com a gente e ir tirando as dúvidas nesse meio tempo né o trabalho sempre vai ter coisa nova né então a ideia é ir mais ou menos por aí a ideia é justamente essa né você ter essa parte de comunicação de colaboração de ser curioso claro fazer a sua parte mas saiba que as empresas também estão com essa ideia também de capacitar pra poder trabalhar com certeza e aí o Ivan me fez uma excelente pergunta aqui boa noite parabéns pela iniciativa que tipo de projetos de portfólio deveria ter para aumentar as chances de arrumar primeiro emprego como analista de dados aí eu não sei se Claudinho quer começar contando boa muito boa pergunta inclusive eu estava com isso na cabeça né de falar pra galera a importância de desenvolver um portfólio né que é uma coisa também que pra você almejar uma vaga aí de trabalho é muito relevante então por exemplo você aprender um pouco de GitHub né e colocar o código do que você fez lá no GitHub né de open source né pra que qualquer pessoa veja como foi que você construiu aquele código né e tem a propriedade sobre o seu conhecimento sobre aquela área né e aí pô que tipo de projeto né aí é uma pergunta bem capciosa aí porque na área de dados basicamente você pode olhar pra qualquer outra área né então pode estar dando uma olhada por exemplo pra questão de imagem né reconhecimento de imagem é uma coisa que a galera costuma fazer muito é o próprio Wesley aí que trabalha com a gente tá aí acompanhando a live é um cara aí que tem um portfólio bem recheado aí de processamento de imagem aí quando ele entrou na neurotec ele tinha bastante projeto aí com deep learning né pra fazer reconhecimento de imagem mas existem outros projetos também né então eu por exemplo não tinha o conhecimento que o Wesley tinha pra processamento de imagem mas eu tinha conhecimento pra outros tipos de problemas né então eu fiz um portfólio aí em cima de vários projetos de análise de dados né por exemplo a questão do diagnóstico lá da condição de vida dos jovens né foi uma coisa que eu coloquei parte do projeto open source né no GitHub e depois o projeto foi publicado né em formato de relatório então esse relatório também tá no meu portfólio junto com alguns outros relatórios que eu consegui produzir né então você pegar cara eu gosto muito dessa perspectiva de resolução de problema é uma coisa que inclusive eu conversei como eu gestor isso hoje né que a cada dia na área da ciência de dados tá sendo mais importante você saber resolver problemas né uma vez que o conhecimento técnico aí tá ficando mais abstrato né a gente por exemplo processo de otimização de um algoritmo de machine learning né antes que era feito muito cru ali você tinha que programar toda a otimização do algoritmo hoje em dia se chama ali uma função ponto train né ponto fit né e aí basicamente você consegue treinar um algoritmo já mas antes do ponto fit e depois do ponto fit tem muita coisa né meu amigo e aí é eu acho que isso direciona aí um pouco também boa e você Bartô o que que você quer comentar também eu concordo demais aí com com o o Cláudio tem as competições do Kegel também que você pode participar acho que talvez como analisaridade você vai até mais além né porque aí você vai fazer um tiro de canhão né você vai ter um portfólio legal porque acho que é um uma porta de entrada interessante ter essas em mente né esses desafios e tal e deixando lá o seu git recheado o git hub recheado porque aí vai acontecendo quase naturalmente sabe acho que hoje em dia você conseguiu botar alguma coisa lá dizer que está trabalhando com isso vai vai botando lá no linkedin também né você vai botando links para esses projetos que você já trabalhou para as competições que você já fez e tal naturalmente os recrutadores vão chegar até você assim é engraçado porque a gente passa por um momento assim macro do país bem diferente né desemprego em massa mas em relação à área da gente né a gente pode infelizmente ou felizmente se dá o luxo né dizer pô cara eu agora não estou escutando recrutadores porque eu estou muito bem aqui onde a gente está então eu acho que é justamente isso você vai passar por aquele momento inicial de sair botando lá no seu portfólio e naturalmente você vai ser procurado para isso assim acho que pelo menos todo mundo que eu vi fazer isso aconteceu excelente e gente queria voltar um pouquinho aqui para o cerne do nosso papo né que é falar um pouquinho sobre a cena de Recife e um pouco dessa coisa do remoto queria entender como que está hoje o cenário de modo geral de emprego na área de dados dentro de de Recife e região aí Pernambuco como um todo ou e aí queria saber como é que funciona se tem algum algum ecossistema específico a gente falou ali no início sobre o porto digital queria que vocês contassem um pouquinho do porto como é que como é que funciona e como que isso funciona como que isso serve para aquecer essa cena aí em Recife conta um pouquinho para a gente quer começar Claudinho pode ser é assim é interessante que primeiramente a Neurotec é uma empresa recifense né tipo é uma empresa já de porte médio aí né crescendo aí a cada ano né e foi uma empresa que nasceu nasceu a partir de um projeto na Universidade Federal de Pernambuco né no Centro de Informática e aí que o pessoal fundador começou a evoluir a empresa evoluir e hoje a Neurotec consegue trabalhar com empresas a nível internacional né então a Neurotec é uma referência nessa área aqui em Recife mas existe também outras empresas né que trabalham muito bem com dados né então a Inloco né que até mudou de nome tu sabe qual é o novo nome da Inloco Barton? Cara eu me esqueci cara a gente conhecia muito por Inloco né que foi o nome que fez mais sucesso assim mas ela mudou de nome recentemente que é basicamente também uma empresa que utiliza dados de geolocalização pra estar fazendo aí eu trabalhei com eles com a Inloco eu acho que talvez continua Inloco né só que era Inloco Media né e acho que foi vendida pra Magazine Luiza né essa parte e continua Inloco Inloco é bem lembrado Felipe falou aqui pronto a Inloco é uma empresa muito grande né também que também se especializou na sala de dados né existem outras empresas também que trabalham muito bem com dados aqui né e é interessante assim que o Bartô também vive isso aí a gente recebe aí semanalmente propostas de outras empresas de outras de outras áreas pra gente transicionar e mudar pra outra empresa porque eu acho que a galera realmente tá numa procura assim numa sede muito grande pro profissional na área sabe então acaba que é interessante assim essa questão de você estar sendo muito procurado e tal é o que também acaba aumentando um pouco a média salarial né da área então é a demanda tão grande que a galera que realmente sabe fazer um trabalho bem feito é uma galera muito bem valorizada né então tanto que a gente tá aqui já com alguns anos de experiência e a gente continua em Recife porque a gente acredita que a gente tá sendo muito bem aproveitado aqui na Neurotec e também que a gente tá conseguindo se sentir satisfeito com o trabalho que a gente faz então até puxando aí um pouco do que o Bartô tinha comentado lá atrás né de a gente gera impacto na vida das pessoas recebe bem pelo que a gente faz e ainda trabalha com a galera massa o que a gente quer mais né do que isso então eu acho que é muito legal assim e tem essa questão do porto digital né Bartô da parada do ecossistema do porto digital que é muito legal né porque você por exemplo sai pra sai pra almoçar isso aí rolava muito mais antes da pandemia né a gente saía pra almoçar e encontrava cientistas e engenheiros de dados de outras de outras empresas que são amigos nossos né então tem o próprio Milton né que foi um cara que estudou com a gente lá no curso da SESCUR cara excepcional já ganhou competição e tal e a gente era muito massa tipo poder trocar uma ideia com ele no momento livre assim então acaba que essa questão do ecossistema também né é dá um e é um ecossistema que tá inserido dentro de um espaço geográfico né que é a ilha do bairro do Recife Antigo que é literalmente uma ilha né que fica na na posição inicial da cidade né onde tem um marco zero da cidade o escritório da Neurotec é ali no marco zero mesmo né é perto do marco zero perto do marco zero mas não é exatamente no marco zero não ali no marco zero ficava o escritório da Inloco mas aí eles mudaram mudaram do lugar também e aí acaba que você muda assim de um lugar pra outro mas ainda dentro da ilha né então tipo a gente mudou do passo alfândega pra o hub plural então é ah tá é porque é bom puxão de orelha no no Google ainda tá passo alfândega hein é o endereço que tá passo alfândega depois se colocar no Google um dia desses aí tava apontando pro passo alfândega é mas gente queria que vocês explicassem assim né pra quem não é de Recife o que que é o ponto digital como que funciona é que acho que é legal pra vocês darem visibilidade se o Bartô quiser falar um pouquinho manda aí Bartô ótimo é acaba que é um é uma política pública né de incentivo aqui do governo do estado em parceria com a com a prefeitura é que aí no caso existe uma uma diminuição né de impostos pras empresas que são instaladas no porto digital né que o porto digital inicialmente ficava na área do Recife Antigo continua sendo ainda o principal polo o Recife Antigo que é a ilha mas assim já tem mais de 300 empresas e tal o negócio já cresceu tanto que já começou a ter outras ramificações né já tá saindo o Recife Antigo já tá expandindo lá pro bairro de São José já tem uma uma partezinha acontecendo inclusive na Ilha do Leite então a gente já tá a gente já tá entrando no polo médico né que é a gente tem o polo digital né o nosso porto digital mas a gente tem um polo médico na Ilha do Leite a gente já tem lá algumas empresas né e conhecida né a Saltworks a Accenture também fica por lá então acabou que o porto digital teve que fazer esse puxadinho assim mais um pouquinho ali pra alguns quilômetros pro lado mas é bem importante né a gente tem esse ecossistema mesmo né eu brincava né porque durante muito tempo eu trabalhei em uma empresa que ficava instalada em boa viagem né e eu me sentia eu sentia muito falta né de trabalhar no 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 antigo ali porque eu brincava dizendo que ali parecia o futebol paulista né o o campeonato paulista né que era justamente aqueles aqueles bons jogadores que passavam ali um tempo né e claro né na janela acabavam migrando pra outras outras empresas e etc mas aí o que eu vejo é que é lá tem esse fomento você você tá ali em um almoço sai uma startup em um café né sai essa coisa sai em ideias ótimas ideias boas então ali pô a única coisa que eu tenho a reclamar né beleza que a gente migrou agora do passo alfândega mas tinha uma uma cervejaria de cerveja artesanal embaixo né e aí era muito massa largar e muitas das nossas confraternizações dos nossos raps já era já era em parceria com essa com essa cervejaria artesanal né então a gente ah terminou o expediente vamos embora beber e tal o próprio diretor já botava um barril de chope pra gente então veja que a importância é claro que tem essa brincadeira né de ah vamos tomar uma cerveja mas não brinquem né com o poder de um happy hour não porque você tá ali com com cabeças pensantes ali inteligentes né e ali cheia de ideias né que pô às vezes um lubrificante social como a gente brinca uma cervejinha ali sai sai umas ideias muito massas né e pô a gente até mesmo depois que a gente tomou a cerveja lá pô a gente viu que podia usar essa fariava dessa forma aqui claro é um dos assuntos né não vejo a gente como chatos que só falam sobre sobre o trabalho no meio da da cervejada não mas assim é muito importante justamente isso é aquele fomento né que se retroalimenta e porque lá a gente também tem escola de referência escola lá de ensino fundamental e médio que já é focada nisso né no porto digital tem algumas empresas já que já tem uma parte de uma parte social mesmo né a gente tinha lá uma comunidade que é a comunidade do Pilar que era um dos piores IDH do Recife e isso tá sendo modificado né então o próprio porto digital já faz algumas ações com a pandemia a gente fez arrecadação de alimento a gente tem a Neurotec inclusive patrocinou agora um polo de vacinação junto com as outras empresas do porto digital pra que ficasse lá também lá no porto digital na região do Recife Antigo então tem todo esse trabalho social mesmo que a gente pode falar né que aí o Claudio até tem mais tem mais assunto sobre isso do que eu assim ele tem mais vivência né digamos o porto digital com esse nosso déficit né a gente tem feito muitos além desse incentivo normal a gente tem feito muita ação mesmo social né ah vamos pessoal tentar fazer algum curso aqui pra que a galera que não tem acesso a determinada formação porque querendo ou não as formações de TI são relativamente caras né então vamos fazer um lado social o próprio César Escuta tem uma parte legal o pessoal que trabalha lá na limpeza etc podem fazer o curso lá na própria instituição e não é uma instituição relativamente cara né assim é um negócio legal que eles fazem então tem todo esse trabalho né o ecossistema é muito massa pras empresas e tá sendo pensado muito né diversas parcerias com faculdades com escolas escolas públicas inclusive pra que as pessoas venham a trabalhar com tecnologia boa boa só complementando aí o que o Barton falou né é muito legal essa questão das escolas né a escola de referência ensino médio lá que tem no Porto Digital que é apoiada pelo núcleo do Porto Digital é uma escola do estado né então muita gente ali que mora no entorno né que antigamente tinha um IDH hoje tá melhorando mas ainda é um IDH baixo mas antigamente era muito pior então a galera que mora ali naquele entorno é indo pra o colégio e já no ensino médio aprendendo robótica aprendendo introdução à programação aprendendo algumas coisas que motivem a galera a participar do Porto Digital enquanto profissional né então o Barton ele falou que esse papel social do Porto Digital aí também é muito relevante né então existem projetos de fomentar o ensino de tecnologia aqui em Pernambuco né o próprio governo do estado tem tem vindo investir em robótica em programação então na época que eu tava no mestrado também eu participei de um projeto onde a gente dava aulas pra alunos de escolas públicas né do ensino médio pra motivar a galera aí pra área de segurança da informação e de inteligência artificial então era uma coisa que nem sempre a galera tinha acesso né então às vezes algumas coisas de programação são mais voltadas pra desenvolvimento de software né desenvolvimento de aplicativos e de sites e aí a gente trouxe uma nova perspectiva de programação de computação né que era de segurança da informação e de IA né pra que a galera despertasse interesse também por essas outras esses outros aspectos aí da computação né e é muito legal ver a galera motivada e instigada né eu acho que esse é um dos maiores benefícios aí de você poder compartilhar o conhecimento com outras pessoas é você ver que uma pessoa se sente inspirada pela mesma coisa que você se inspira né e você motivar ela a melhorar de vida né cara muito bom ver iniciativas como essa né que se multipliquem aí por todo o país muito massa e aí ainda falando sobre Recife né a gente comentou que vocês moram em Recife vocês atuam em uma empresa recifense mas vocês também atuam no mercado de São Paulo né vocês podem falar sobre essa experiência né quais são as vantagens e desafios de trabalhar neste modelo e para quem mora longe dos grandes centros como São Paulo e Recife né como se preparar para se destacar em um processo seletivo e conquistar a vaga para trabalhar remotamente Bartô quiser começar a falar posso falar eu acho que eu tenho um 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 caos bem legal né na verdade tudo começou na Sul América eu viajando a cada duas semanas para São Paulo eu ficava de segunda a quinta e na sexta-feira eu fazia uma passagem de bastão para o Marcelo e na segunda-feira o Marcelo viajava teve um momento que aí o Marcelo já não estava podendo viajar né ele estava tendo problema familiar problema em casa e tal teve que eu no caso comecei a viajar tanto que acabou a Ellen minha namorada na época começou a ter que ir para São Paulo também então a Neurotec pagava para você ver o quão legal a nossa área por exemplo a Neurotec e o quão legal a empresa é na verdade disse ah pô tu está viajando tanto leva ela contigo para passar o final de semana contigo lá em São Paulo e aí acabou que veio a pandemia eu gostava bastante de viajar não vou mentir mas aí sempre tinha aquele momento a gente tinha uma carteira parte da carteira muito grande já voltada a ter que pagar uma viagem todos os custos que uma hospedagem tinha a Neurotec tem um um reembolso legal de alimentação você passava aquele dia lá tinha hospedagem a gente ficava também num lugar interessante ali mais perto da Faria Lima então tinha todo esse custo associado e a Neurotec claro dizia minha gente vamos ver se a gente consegue fazer isso remotamente e devagarzinho foi acontecendo só que aí veio a pandemia e meio que forçou como o de Silvio Meira que aí eu gosto de citar a gente já está em 2025 e a gente começou a trabalhar o negócio estava previsto para 2025 para a gente conseguir fazer e acabou acontecendo antes e aí a gente passou por toda essa dificuldade mesmo de adaptação até hoje a gente passa por exemplo a gente está tendo uma iniciativa da Neurotec de melhorar as nossas reuniões que é justamente aquela coisa de você entrar numa reunião já sair e ir para outra ou ter uma reunião que podia a velha ideia a reunião que podia ser e-mail aquela coisa eu sobrevivi a mais uma reunião que podia ser um e-mail até a Emídea que é a nossa líder de comunidade ela dizia sim, mas por que você também não pode ter a camisa e dizer assim acabei de evitar uma reunião que podia ser um e-mail você ser também aquele cara proativo a gente passou por esse momento de transição na pandemia trabalhar home office tem seus desafios por exemplo agora eu vou ser papai então eu estou começando a ter algumas adaptações aqui em casa de vez em quando tem que a gente por exemplo teve que ir para viajar agora para comprar enxovar aí você tem que falar com o pessoal deixar tudo preparado antes não que a gente não conseguia fazer isso antes de trabalhar remotamente mas é diferente porque às vezes o pessoal conta com você então eu consegui trabalhar aí tem até tem os ônibus também de trabalhar remotamente por exemplo do lugar onde eu estava comprando o enxovar de Bernardo eu consegui trabalhar lá então peguei o notebook parei lá do lado da roupinha de criança consegui trabalhar não estou dizendo que é o normal fazer isso não mas assim tem essas adaptações também que você pode ver fazer a gente eu e o Cláudio a gente tem a gente é entusiasta também de a gente ah beleza é muito legal trabalhar remotamente mas é legal também que a gente se encontre então por exemplo sexta-feira a gente já combinou de dar uma passada lá na neurotec está lá o ambiente claro né tomando todos os cuidados necessários a pandemia ainda não acabou a gente vai vai aparecer por lá e aí sexta-feira né chama um happy aulazinho então tem essa tem essa ideia a gente tem esse desafio e aí voltando pro cor da pergunta né a gente nossos principais clientes são todos em São Paulo e aí a gente consegue a parte técnica consegue muito trabalhar remotamente ainda a gente não consegue muito por exemplo que o nosso comercial trabalhe remotamente inclusive por conta disso grande parte do nosso comercial fica em São Paulo né a gente tem a equipe técnica quase toda aqui em Pernambuco em Recife e pouca pouca gente técnica em São Paulo a maioria é tudo comercial e acaba que o tete-a-tete ainda é bem diferente claro tem algumas coisas que você consegue adiantar né via via esse tipo de comunicação que a gente tá fazendo aqui né uma conferência etc mas ainda a gente ainda veio longe nessa parte ainda da eu tenho que por exemplo o que a gente tava falando ir pra um café conversar com determinada pessoa sentir mais confiança né cara ou não às vezes a gente tem o dono de empresa já é uma pessoa que ainda ele veio de outro momento né não é tão aquele cara tão ligado tão na tecnologia apesar dele ver esse valor então a área da gente consegue muito trabalhar a parte técnica consegue muito trabalhar com essa parte né de trabalhar desse jeito remoto tem esses desafios tem o desafio de juntar a galera tem aquelas dinâmicas que hoje em dia com o Miro ajudou bastante né a gente acho que o Miro é fantástico né tem aquela questão lá dos post-its e tal você conseguir olhar onde determinado onde determinado o Stack Road tá olhando determinado colaborador tá olhando então ah eu preciso que a gente faça desse jeito então já melhorou bastante mas a gente sabe que ainda tem algumas coisas serem melhoradas né então acho que tem essa questão a gente consegue ter os clientes de São Paulo a gente consegue atender bem né a gente graças a Deus tem saído aí pra mais uma renovação aí com o nosso principal cliente mas é muito parte desse negócio e talvez até eu até fico me perguntando às vezes se boa parte disso não é parte do que a gente construiu antes da questão remota né por exemplo eu tenho uma amizade com o Cláudio antes do trabalho remoto então a gente acabou trazendo esse ambiente assim mais descontraído pra cá aí talvez a gente tá vendo agora times formados com pessoas que ainda nunca se viram na vida então essa parte de comunicação tem que ser bem trabalhada né acho que você quer brincar de uma forma com a pessoa que às vezes você não sabe se ela vai brincar daquela forma com você se ela vai ser recepcionada do mesmo jeito que você esperar acho que tem algumas coisas de comunicação corporal que são perdidas num ambiente mais remoto e aí você tem que tomar cuidado então é essa questão acho que ali por exemplo a gente nunca nunca se falou pessoalmente mas é aquela amizade que a gente conseguiu construir então é é possível sabe então é possível trabalhar é possível fazer tudo principalmente dessa forma como a gente tem feito a gente tem conseguido trabalhar com a Cláudia eu acho que talvez no ambiente um promissor como eu trabalhei em outro momento que eu tinha que por exemplo fazer eu já tive que ir pro Magazine Luisa pra participar da liquidação fantástica que é a liquidação que acontece no janeiro lá então eu ia pra Franca pra trabalhar então é uma coisa que talvez podia ser remoto talvez não talvez sim então acho que com a pandemia passando a gente vai ver o que é que a gente consegue deixar de bom acho que o trabalho remoto veio pra ficar acho que talvez o modelo híbrido ainda seja melhor adotado algumas pessoas não tem como por exemplo vou ficar indo pra Sul América com aquela frequência acho que não vale a pena mas por exemplo posso dar uma passada lá de vez em quando ver pessoas marcar talvez eu não sei se a Sul América vai manter eu já sei que ela já se desfez do WeWork que era um co-working que ele já deixava lá adjacente pra poder por exemplo quem conhece lá Faria Lima o Largo da Batata era um prédio gigantesco ali na frente e eles já precisavam de algum co-working pra poder comportar a galera e aí eles já se desfizeram do co-working o prédio talvez hoje em dia esteja bem abandonado acho que era bem grande e aí era ver a melhor forma a gente vai ter um escritório menor pra quando o pessoal conseguir vir pra cá tem muita forma de trabalhar e o trabalho remoto é muito massa acho que tem essa parte você fica muito disponível mas tem essa questão de também você fazer seu horário de uma forma melhor tem gente que consegue trabalhar acordando 5 minutos pra daily que começa geralmente às 9, às 8 tem muita forma de trabalhar eu já fui esse cara que acordava mais perto da daily mas hoje hoje eu sou mais adepto ao horário de Claudio Claudio é um cara que gosta de acordar bem cedo junto com os primeiros BenteVis da manhã eu desse time também onde eu moro aqui é cheio de passarinho sempre que eu entro na reunião ficam os passarinhos piando pessoalmente de manhã cedo e o Bartô falou eu gosto de acordar às 5h30 começar a trabalhar umas 7h 7h30 e acabar no finalzinho da tarde pra ficar com a noite livre pra fazer alguma coisa que eu queira fazer e aí complementando um pouco do que o Bartô falou essa questão do trabalho remoto é muito massa mesmo a gente tem uma liberdade infinitamente maior de fazer nosso horário aí vale também de cada empresa a Nolotec em especial dá uma liberdade muito grande da gente fazer uma organizar nosso próprio horário inclusive de repente num dia que você precisa resolver alguma coisa você trabalha um pouco menos aí no outro dia você trabalha um pouco mais e aí isso vai sendo compensado e tal isso é muito bom porque lhe dá uma flexibilidade maior de você conseguir adequar suas outras atividades com o trabalho então isso aí foi essencial pra eu concluir o mestrado que foi uma lapadinha aí do final e aí a Nolotec conseguiu deixar bem flexível aí meu tempo pra eu conseguir me dedicar a escrever e finalizar a dissertação e aí um outro ponto que acho que a Liana perguntou também foi como que outras pessoas de outras cidades fora do eixo do eixo São Paulo Recife conseguiriam evoluir pra pegar essas vagas de emprego e aí cara é home office então se você o chique onda o gato parecido de Liana e de Isabela parece que saiu da outra é verdade isso o meu branquinho aqui deixa ele ficar pulando assim a gente faz uma coisa mágica aqui ela atravessa um buraco na tela e aí assim com home office você tendo essas skills que a gente falou um pouco mais cedo Python Cloud GitHub SQL NoSQL Spark dentro de outras coisas é se você consegue manter o conhecimento legal dos seus skills e você consegue manter principalmente um portfólio bom e atualizado você vai arrumar um emprego home office porque inclusive a maioria dessas vagas que chegam pra gente eu acredito que o Barton também deve viver a mesma coisa são vagas fora de Recife muita empresa de São Paulo empresa às vezes até empresa fora do país também entra em contato com a gente pra oferecer oferta de trabalho e aí a gente não precisa estar na cidade sede da empresa a gente pode muito bem trabalhar remotamente e aí pra quem trabalha no interior mais interior que você imaginar se você tiver uma conexãozinha com internet minimamente funcionando você consegue avançar no estudo dos seus skills porque tem tudo disponível online e você consegue já começar a trabalhar na empresa mesmo que você esteja em um lugar bem afastado se você tiver um pouco de acesso à internet e um computador você já consegue evoluir bastante sem precisar ir pra uma capital ou precisar ir pra São Paulo você trabalha pra uma empresa que é sediada em uma outra cidade mas tranquilamente do remoto Perfeito ampliar as possibilidades isso que eu acho que é muito bom e essa aceleração que o Bartô falou da gente estar em 2025 permitiu isso Claudinho ali falou no início quando ela te apresentou falou sobre a sua pesquisa na área de quantum machine learning imagino que isso deva ter feito uma bugada na cabeça de algumas pessoas o que é isso queria que você falasse um pouquinho sobre esse campo de atuação qual que é a finalidade dele e como que ele contribui pro seu desenvolvimento na área de ciência de dados beleza beleza o nome quantum não é só pra meter um bolado não realmente existe algo quântico ali por trás e aí basicamente é o seguinte a computação quântica apesar de ser uma parada que está sendo desenvolvida recentemente em termos práticos assim na verdade ela surgiu lá atrás então Richard Feynman que é um físico muito renomado já ganhou Nobel de física eu acredito também o cara é muito brabo e aí ele lá na década de 60 ele já começou a pensar em como que a gente poderia fazer uma computação que fosse mais eficiente do que a computação que a gente utiliza então a gente tem aí basicamente a computação que a gente chama de clássica mas é a computação que todo mundo usa que é a computação feita com zeros e uns então é corrente corrente ativa corrente inativa você tem zero e um e aí a junção desses zeros e uns vão compondo informações cada vez mais abstratas né então essa aí é a computação vamos dizer assim normal aí que a gente tem né entre aspas e aí que acaba sendo limitada a quantidade de bits que você consegue colocar no computador né então você vai ter ali uma limitação do hardware né e você tem transistros que são muito pequenos cada vez menores mas que você vai chegar no limite do transistor que é o limite onde é o mínimo possível que você consegue diminuir o tamanho desse transistor e aí o que é que a gente pode pensar a partir de novas tecnologias que a gente consiga fazer computações mais eficientes em computações em larga escala né então basicamente o Richard Feynman ele pensou que a gente poderia estar utilizando propriedades da mecânica quântica né pra estar fazendo computação num nível mais eficiente mais robusto do que a computação que a gente utiliza hoje em dia né então é de uma maneira simples aí tentando explicar o computador quântico uma coisa aí que você consegue gerar é que o computador quântico à medida que você adiciona bits quânticos que são os qubits você consegue aumentar a taxa de informação que você consegue processar num nível exponencial né então o que que isso quer dizer quer dizer que se você tiver cerca aí de deixa eu fazer uma pontinha bicha aqui no Python 20 qubits você consegue para você ver o nível do negócio que o cara trabalha essa é a forma mais simples que eu consegui explicar tá pessoal se você tiver 20 bits quânticos dentro de um computador quântico você consegue processar mais de um milhão de data points diferentes né então no meu trabalho do mestrado agora puxando um pouco mais específico para o que eu fiz do mestrado a gente utiliza esses computadores quânticos para construir modelos de redes neurais então a gente tem a rede neural clássica normal que a gente utiliza na área de machine learning então você tem ali um neurônio que captura a informação tem uma função de ativação e aí retorna 0 e 1 ou então a probabilidade entre 0 e 1 de ativação do neurônio e tal de acordo com o dado de entrada e aí a gente consegue transmitir como eu posso dizer a gente consegue meio que traduzir essa lógica da rede neural que a gente já utiliza cotidianamente Deep Learning então os modelos de reconhecimento facial do Google utilizam redes neurais artificiais Deep Learning e aí a gente consegue transformar essa mesma lógica para dentro de um computador quântico e aí os grandes ganhos que o computador quântico vai trazer para a machine learning é que você vai conseguir construir uma rede neural de um tamanho literalmente o tamanho da rede é muito maior do que você conseguiria construir com um computador clássico então por que uma rede neural grande é uma rede neural boa então você tem por exemplo o GPT-3 que é um algoritmo de reconhecimento de voz e você consegue conversar com esse algoritmo o GPT-3 que hoje em dia é tido como o algoritmo mais avançado de linguagem natural você consegue conversar como se você estivesse conversando com uma pessoa com esse algoritmo e é um algoritmo que tem bilhões de parâmetros bilhões de parâmetros e aí um computador quântico ele consegue armazenar uma rede neural dessa com bilhões ou até com trilhões e aí assim vá-se embora assim sabe então você consegue construir uma rede neural de um tamanho que é muito maior ou seja ela consegue armazenar muito mais dados e a computação quântica por usar as funções de onda da mecânica quântica ela consegue também trazer uma certa complexidade para essa rede neural que no computador clássico você não consegue então as funções de ativação é o processamento da rede quântica é um processamento que consegue ser mais complexo do que uma rede neural clássica normal e aí no meu trabalho lá do mestrado a gente fez um teste para uma base de diabetes então a gente queria classificar se os pacientes tinham diabetes ou não e aí a gente treinou uma rede neural clássica normal com cerca de eram três layers cada um com 50 a 100 neurônios clássicos a gente treinou uma rede clássica normal e a gente treinou um único neurônio quântico e esse único neurônio quântico conseguiu performar melhor do que a rede neural clássica então você consegue observar e com um único neurônio quântico você consegue ter um desempenho tão bom quanto em algumas métricas até melhor do que o computador do que a rede neural clássica que tem ali milhares de parâmetros porque cada layer dos neurônios vão se conectando com os outros então você consegue formar milhares de conexões e mesmo assim um único neurônio quântico conseguiu performar melhor do que essa rede neural artificial clássica então foi uma coisa que eu achei lá no meu no meu mestrado tive um artigo publicado na revista Neuronetworks que é uma ótima revista na área de computação e tive agora um artigo aceito também para publicação na numa conferência da I3E né que sobre inteligência artificial também já aplicando neurônio quântico essa base de diabetes e tal então e aí tentando relacionar um pouco aí com o meu trabalho de ciência de dados acabou que o fato de eu de eu entrar num baixo nível de codar uma rede um neurônio quântico do zero vamos dizer assim me fez ter um entendimento de como que os algoritmos de inteligência artificial funcionam de uma forma muito mais profunda do que se eu não tivesse olhado para esse lado né então eu poderia ter por exemplo ido por um por um sentido acadêmico de ter pesquisado como melhorar algoritmos de redes neurais para a área de saúde de uma maneira geral né só que aí eu poderia estar utilizando algoritmos já prontos né já pré-fabricados aí com várias bibliotecas que estão disponíveis e aí no caso do trabalho de construir neurônio quântico eu e meus orientadores precisamos construir a biblioteca do zero né então foi muito bom entender exatamente como funciona todo um fluxo de um algoritmo de machine learning isso aí me dá mais propriedade para eu identificar certos problemas que um algoritmo pode enfrentar no meu dia a dia né e uma outra coisa também é que essa questão de estudar um negócio que parece ser bem difícil e no começo realmente foi complicado para entender só o fato de você realmente se dedicar para estudar algo completamente novo e com grau de complexidade maior já faz com que você meio que treine a sua mente a lidar com com questões mais complexas e indiretamente isso influencia você a aprender outras coisas né então é como eu comentei lá atrás né você saber ler artigos científicos e trazer esses artigos para o seu contexto do seu trabalho acaba sendo diferencial em relação a outros pontos aí que a galera pode emergir boa e a pergunta que a Lu fez aqui era que eu já ia perguntar referências das publicações você consegue compartilhar com a gente depois acho que é dar uma olhada eu consigo sim o artigo da da Neuronet já está publicado né então vocês já conseguem dar uma olhada nele e o artigo da I3E está para sair aí então vocês já podem dar uma olhadinha lá nas referências da publicação que eu fiz também dando uma olhada lá no trabalho lá do Deutsch Josa que foi um dos primeiros caras aí a desenvolver algoritmos de computação quântica o próprio Richard Feynman tem outras pessoas aí também deixa eu ver esses são os que eu consigo lembrar bem mas tem outros aí que eu utilizei no meu trabalho mais específico que é o Tachino e o meu próprio orientador também o Fernando Marciano são boas referências aí na área de computação quântica tá vocês querem que eu passe o link agora para vocês mandarem aí para a galera ou mando depois você pode mandar depois a gente põe na descrição do vídeo beleza 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 massa e ainda falando sobre estudos gente vocês tem uma ampla experiência acadêmica né fizeram graduação MBA mestrado que tipo de curso vocês consideram essenciais para a formação ali para quem está fazendo a transição de carreira né eu quero fazer transição de carreira eu devo ir para que lado eu faço uma pós eu faço um curso livre né como cada um contribuiu aí para a experiência de vocês o que eu noto assim se você não é de uma área afim sei lá o cara veio de tech já é mais fácil né como a gente já falou assim não foi rápido mas é claro que é mais fácil para um cara que já pagou alguma cadeia de lógica viu um pouquinho de SQL teve algum contato fica fica mais distante né eu vejo que se você hoje em dia a gente tem alguns cursos já tecnólogos né porque veja só não vou desincentivar o cara fazer um curso mais generalista não mas veja o que é bom para você eu acho que acho que quem vai responder essa essa pergunta é melhor mesmo é a pessoa se a pessoa está com pressa se ela quer se ela aceita ter algum gap e depois correr atrás por exemplo por que eu estou dizendo isso a gente tem um curso hoje em dia por exemplo aqui na na UNICAP né que é a universidade católica aqui do de Pernambuco que é que é o engenharia engenharia da complexidade o cara sai com três graduações em engenharia de engenharia diferente o cara viaja acho que ele tem que ir para a França vai para vai para vai para acho que vai para algum país também africano acho que vai para a África do Sul eu acho também que são são universidades que tem essa interligação e aí o cara depois sai um cara bem generalista né e aí esse cara é o que a gente a gente chama de resolver de problemas e aí que tá é um curso que você vai ter que investir um pouco mais você vai ter que ter uma curva maior um tempo disponível de aprendizado maior você a gente sabe que nem todo mundo vai poder passar esse tempo todo sem trabalhar sem só estar investindo na carreira então eu acho um curso ótimo mas aí a pessoa tem que ter tem que ter esse tempo de dedicação aí existem tecnólogos aí onde o cara vai fazer dois anos e inclusive são mais direcionados né como a Bela falou naquele momento lá que tinha diversos outros cursos lá sei lá do na época lá que o cara fazia engenharia química para trabalhar com petróleo mas também tem o curso de petróleo e gás e o cara também vem antes a trabalhar com a mesma coisa e aí acho que uma coisa massa da área da gente dela não ser regulamentada é uma coisa que eu particularmente acho legal que a gente acaba não sendo aquele cara também muito de um ego muito muito grande né acho que o cara talvez ah pô o Cláudio por exemplo que vocês viram aí o nível de complexidade que o cara entrou e é cientista de dados e aí pode vir um cara já fazer uma uma graduação mais específica mais voltada para isso fazer uma uma pós mais voltada para cientista de dados então eu acho que pô ele tá aí disposto a querer lhe ajudar claro que vai ter aquele cara pô o Cláudio vai estar um pouquinho mais na frente aí você vai vai querer aprender com ele para poder também trabalhar do mesmo jeito mas existem as categorizações que você pode ser um cientista de dados e aí vai virar especialista enfim então eu gosto muito dessa ideia pô depende muito do seu momento e de como você pode fazer acho que o tecnólogo de dois anos é interessante dois anos e meio para quem tá saindo do zero para um cara que já é de uma área afim por exemplo a gente trabalha muito a neuroteca com engenheiro eletricista com engenheiro eletrônico então é um cara que já é de uma área mais afim talvez o cara faz sei lá faz um bootcamp ele faz um curso lá no cussera um curso maiorzinho né tal que aí seja mais abrangente e aí ele vai lapidando isso né até concordando um pouquinho com a logo da neuro né que é o diamante o cara vai lapidando essa forma como ele vai trabalhar e aí ele vai chegando então o cara que sai do zero acho que aí eu acho que vale a pena fazer talvez uma graduação e aí ele pô o cara não conhece nada de lógica de programação então tá bem distante acho que você tem que saber que se tá distante vai ter que ir um caminho mais do zero aí é o que eu digo talvez o cara não precise fazer um caminho maior já pode ir com tecnólogo mas aí tá não pô eu quero me especializar mais eu quero entender muito mais do macro o cara pode fazer ciência da computação o cara pode fazer sistema de informação e aí depois ele vai direcionando agora saibam que aí é como aconteceu comigo talvez a sua graduação vai ter esse gap do que você quer vir a trabalhar então você vai identificar aquelas cadeiras que vão servir para o que você quer realmente trabalhar e outras que vão ser vão ser legais que você saiba porque por exemplo em algum momento algum negócio você vai vir a trabalhar você vai ter que ter aquela noção e aí aquela cadeira que você talvez não desse aquela disciplina que talvez você não deu tanta importância e aí ela é importante que você soubesse naquele momento específico que você vai trabalhar por exemplo a gente vai precisar de um dimensionamento do cluster aquela cadeira chata que foi arquitetura de computadores que você foi lá no Bitbyte e tal é muito legal quando você vai vendo na prática que você beleza você vai subir um cluster com diversas máquinas e aí ela vai ter uma configuração específica tanto de armazenamento quanto de memória de processamento então essas coisas por mais que naquela época você teve que ir muito no Bitbyte mas aí saber disso profundamente ajudou você a hoje dimensionar por exemplo quando você vai chegar num até a gente estava brincando a gente conseguiu um novo projeto na Sulamé então o Petroni teve que fazer um dimensionamento muito no tato no feeling mesmo que é o cara que tem um expertise gigantesco ele é o nosso superintendente de dados lá da Neurotec e lembrando a Neurotec é uma empresa especializada em machine learning então cara por exemplo o Petrônio tem um background acadêmico mas a gente tem caras que foram além do que o Petrônio foi na academia mas ele é um gigante para a empresa então assim tem muito disso tem que pensar qual é a sua vontade eu sou um cara que vai ser mais um na massa a academia vai me ajudar ou eu quero sair do zero para jogar logo então tem cursos legais aí tem alguns até que dão já um certificado como uma especialização no Cursera então você pode já ver desse jeito também e são bem conceituados tá pessoal agora aí que tá tem que ter o inglês legal porque geralmente esses cursos pelo menos o listening você tem que ter um listening legal para poder trabalhar nesse momento sabe então tem diversas formas sabe de entrar na área é bem aberto e eu gosto que seja aberto boa até complementando um pouco do Bartô acho que essa última frase dele foi massa que realmente existem diversas formas de você entrar na área e acaba que assim eu acredito que não existe uma receita de bolo sabe acho que vai realmente depender do pessoal de cada um então por exemplo eu especificamente eu gosto de fazer curso online para aprender algumas coisas específicas mas eu gosto muito de curso presencial e eu gosto muito de academia então assim eu quis fazer depois da graduação um mestrado em computação porque eu acreditava que ter um conhecimento teórico sobre a machine learning ia me dar um diferencial e realmente ia me dar mais propriedade e segurança porque até lembrando de uma pergunta que foi feita um dos meus medos nessa transição era que eu que eu por exemplo eu fosse perguntado sobre determinada coisa mais técnica de um algoritmo e eu não soubesse responder porque o meu conhecimento não era tão profundo sobre aquilo então aí eu fui atrás de realmente aprender mais sobre como que as coisas funcionam por trás ali daquele ponto fit para que realmente eu tenha uma propriedade sobre aquilo que eu estou fazendo e que se alguém vier fazer uma pergunta para mim eu não vou ficar com o cara de taxa sem saber esconder então era um dos meus medos que eu tinha e aí acaba que isso é um pouco pessoal de cada um existem pessoas que não vão ter essa preocupação de querer entender o que está por trás do algoritmo de entender como que constrói uma função para fazer um backpropagation uma rede neural isso aí é muito pessoal você pode estar mais preocupado em querer entregar valor e querer desenvolver produtos rápido então você pode fazer um bootcamp você pode fazer um cursinho do data camp ali online e tal para que você aprenda um pouco mais rápido aquele conhecimento ou então você pode querer realmente se aprofundar numa parte mais acadêmica para você ter mais propriedade e você de repente tenha vontade de produzir então foi eu até um pouco que essa tafunda aqui um futuro professor e se Deus quiser realmente eu tenho vontade de ser professor universitário porque eu acho muito massa poder compartilhar conhecimento e e aí minha vontade de fazer mestrado doutorado vem muito a partir disso então acaba que é uma trilha pessoal então o Márcio usando o Márcio como exemplo aí ele não fez nenhum curso da área de programação de computação tudo que ele aprendeu foi online assim em cursinho em stack overflow claro né então o stack overflow é o principal curso principal professor de agência é o stack overflow então pô eu e o cara entrou como analista de dados aí no Merotec já está aí há não sei quantos anos justamente porque ele já possuía conhecimento na área então assim muito mais do que você do que você ter uma certificação do que você ter um mestrado do que você ter o seu currículo ali cheio de coisa é você saber fazer é você saber botar a mão na massa e você conseguir mostrar isso para quem está lhe contratando né que olhe para o que você fez e diga pô esse cara sabe pegar de ponta a ponta e entregar bem ele sabe identificar o problema ele sabe bolar uma estratégia técnica para resolver esse problema desenvolver o algoritmo analisar as métricas do algoritmo e apresentar isso de uma forma intuitiva para que uma pessoa que nunca tenha estudado machine learning entenda aquilo que você fez e saiba o valor daquilo que você fez eu tenho até um um exemplo massa aí que a gente saia no caso eu estou sendo um coach de engenharia de dados com uma uma familiar né a minha cunhada no caso ela é esposa do irmão da minha da minha esposa no caso ela é cunhada mesmo da minha esposa mas aí a grande coisa ela veio de ciência de educação física então veja aí um mundo bem distante né totalmente longe da gente então o que eu estou fazendo com ela a gente propôs que ela fizesse o essa graduação mais curta inclusive ela mora hoje em dia na Espanha e aí o que ela conseguiu a instituição queria que ela viesse a cada seis meses para poder fazer provas presenciais e ela disse ó eu não tenho como ficar até porque está caríssima as passagens por mais que ela esteja lá morando lá e ganhe euro mas ela para vir ficar vindo a cada seis meses realmente ficou pesada então qual é a ideia ela conseguiu lá para vir uma vez no ano e vai fazer essas provas tudo junto e as cadeiras as disciplinas que ela tem que pagar ela vai pagar a distância normalmente e aí nesse primeiro momento o que é que a gente propôs para ela vamos fazer primeiro um pouquinho de lógica de programação depois fazer um pouquinho de Python fazer um pouquinho de SQL e depois fazer um bootcamp que aí também tem um bootcamp da instituição inclusive de onde eu fiz o MBA e aí depois ela vai entrar lá já nessa graduação cara ela já vai entrar muito bem depois que ela terminar esse bootcamp mas a graduação vai dar uma visão mais ampla por exemplo esses hard skills que a gente viu aqui tudinho tem lá beleza que vai ser apesar de ser um curso mais curto mas aí ela vai ver por cima também porque é claro talvez para você especializar na ferramenta mesmo você vai passar dois anos assim trabalhando com ela diariamente então você vai virar especialista mas é muito tempo por exemplo eu trabalho com Python diariamente e aprendo muita coisa ainda quase todo mês quase toda semana muita coisa que chega então a gente está fazendo uma transição de uma carreira bem longe acho que aí a gente pode ver que é possível fazer e aí talvez depois a gente traga ela aqui como um case de sucesso tem aqui agora a Sheline que é engenheiro de dados então talvez é um case do que a gente está falando que é possível fazer sabe e a gente está fazendo isso na prática mesmo muito bom é a gente já teve o caso aqui de uma de uma moça que era atriz segurou a perna ficou um mês e meio em casa não tinha como trabalhar começou a estar programação por conta própria com os cursos do YouTube do professor Guanabara e aí foi adentrando tomando gosto começou a trabalhar como desenvolvedora depois agora já mudou também para análise de negócios a gente tem casos de gente que veio do audiovisual a gente tem casos de gente como eu e a Lick viemos do jornalismo então assim são múltiplas as possibilidades né sobretudo numa era de como você bem contou ali de desemprego em que talvez não tenha tantas oportunidades nas carreiras mais tradicionais que as pessoas dedicaram ali bastante tempo na sua primeira graduação ou enfim ou num curso técnico né então tem aí um 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 monte de oportunidade que que não pode ser isso não pode ser um ah fiz educação física fiz é ou outra coisa e isso pode ser pode ser um impeditivo né e aí gente indo pra finaleira aqui que a gente já gastou duas horas e vinte de vocês é queria saber qual a experiência que vocês tem hoje né vocês teriam tomado alguma decisão diferente pra chegar na área de dados é quais recomendações vocês fariam desse ponto de vista de de trajetória né pra quem quer migrar ainda não colocou o plano em prática vocês já deram aí um grande é uma grande visão sobre ferramental sobre skills né sobre é até como fazer um projeto por no github é ou em algumas outras plataformas fazer competição do kego botar um projetinho no ar pra poder levar pra um recrutador ou pra alguém é pra falar falar com aquele amigo que já tá na área que quer te levar né ó eu tenho aqui o projeto tal é queria ouvir assim o que vocês teriam feito de diferentes se tem aquela dicasinha de ouro pra quem tá nesse processo vai Claudinho tá no mudo Claudinho opa acho que tá no mudo ainda Claudinho eita foi mal é tô tentando pensar aqui porque pode ser muito pretencioso assim mas talvez eu não mudaria assim é as coisas assim na minha carreira sabe pode ser pô fiz a carreira perfeita não mas eu acho assim que cada passo que eu trilhei eu consegui é evoluir até onde eu queria chegar assim sabe e acaba que é bom que você curta um pouco desse caminho sabe no meu caso eu acabei fazendo uma transição fluida né porque eu comecei já trabalhando com análise de dados estatística descritiva depois modelagem depois previsão e inteligência artificial mesmo então acaba que essa transição foi uma transição de certa forma linear para mim porque eu acabei aprendendo um pouquinho mais a cada dia sabe mas talvez talvez aí eu acho uma questão aí seria de estudar um pouco mais sobre cloud né sobre infraestrutura de cloud processamento em nuvem aí é uma coisa que até hoje eu ainda estou aprendendo aí muito com o Bartô aí o cara tirar onda aí engenheiro bravo e aí eu aprendo com ele todo dia aí um pouco sobre como executar as coisas em nuvem como criar processos automatizados via paper mill via outras ferramentas né o cara que trabalhou com a gente também aí o Davidson também era um cara que ajudava muito a gente a entender os processos né então acaba que essa galera que trabalha com a gente é muito boa né tipo o Davidson que trabalhou e já saiu e o Bartô também são caras que estão preocupados que você entenda o processo que foi feito não são pessoas que só chegam assim dizer ó toma aí o que tu pediu aí e te vira né a galera que mostra os scripts estão aqui se tu quiser dar uma olhada quiser revisar quiser verificar se tá tudo ok aí aí isso dá dá uma liberdade legal aí pra gente aprimorar o nosso conhecimento e aí eu acho que da minha parte eu estudaria mais mais infraestrutura de cloud processamento de nuvem desde cedo porque é uma coisa que as melhores empresas estão fazendo é engraçado vou começar a vender mais caro tá pessoal viu Claudio esse negócio de passar de formação assim preocupado que você saiu mas isso é massa mas isso é uma coisa que a gente construiu né acho que claro vou voltar pra pergunta mas essa coisa de tocar bola a gente tem muito essa parceria engenheiro-cientista né uma coisa que eu mudaria talvez mas aí fica muito mais fácil hoje em dia eu chegar né e olhar de longe né e dizer isso mas talvez o curso técnico foi legal pra abrir os olhos né mas eu acho que talvez um tecnólogo que teria sido legal eu gosto de ter de ter esse ter feito né tanto o sistema de formação quanto o curso técnico que eu fiz de rada foi muito importante mas aí eu acho que eu podia ter encurtado esse caminho só que aí é aquela coisa como o o Claudio falou né o cara também o cara tem que curtir o caminho né assim talvez se eu não tivesse passado por isso eu não tinha observado algumas coisas que eu consegui observar eu não tinha eu não teria conhecido lá no PJE eu não tinha visto lá o DBA passando lá pela gente parecendo uma divindade assim e tal eu não tinha visto com esse mesmo vislumbre sabe porque eu podia ter ido pra 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 engenharia de software mesmo e bom caramba e ficava no mesmo pé né era tava tava tão bom quanto talvez talvez eu teria trilhado outro caminho que hoje em dia eu gosto bastante de trabalhar com o que eu trabalho eu acho que se eu pudesse essa parte aí de um tecnólogo porque aí beleza eu não tenho esse preconceito algumas pessoas têm eu acho que as pessoas talvez mais acadêmicas têm mas assim é possível chegar num doutorado tendo um tecnólogo tá e assim um tecnólogo o cara consegue fazer mestrado chegar e fazer também doutorado claro que tem aquelas controvérsias e aí esse cara não pagou isso aqui mas é a academia às vezes é meio cruel tem essas briguinhas aí que a gente já passou por muitas outras brigas que hoje em dia a gente tá começando a perpassar mas na academia ainda existe essa rixinha e ainda besta mas eu vejo que talvez um tecnólogo o cara consegue sair jogando fácil então hoje a essa distância eu consigo falar dessa forma mas eu acho que inserido onde eu tava tá de boa eu sei pra onde ir daqui a pouco por mais que você não esteja naquele lugar onde você não gostaria de estar você tá num lugar que aqui eu posso melhorar eu acho que você tem em mente pra onde você quer ir eu acho que é sempre ter isso em mente muito bom eu acho que a gente sempre vai pensar que poderia ter feito diferente e tudo bem eu acho que o lance é só a gente é isso o que a gente pode encurtar caminho pra quem vem depois né do tipo ah isso aqui talvez eu tenha gastado mais tempo e aí você que vem depois aí ó só com isso não corta essa parte e vai ali adiante porque é faz a gente ajuda o processo a ficar mais fluido mais rápido né bom gente eu vou passar a última pergunta pra ali pra gente encerrar mas antes eu queria fazer um último alto jabá aqui na verdade do prêmio Brasil referência em dados que eu tô concorrendo e aí eu deixei o endereço aqui eu tentei pôr o forms no comentário mas não rolou ficou meio bizarro não funcionou aí é só ir nessa página digitar esse endereço aqui nessa página até o final tem um vote aqui se você quiser votar em mim você pode votar se você não quiser você pode votar em outra pessoa também já votei já mas é isso é legal porque é um reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito aqui no no fórum né acho que veio veio daí o convite pra inscrição e depois a seleção da banca né então se vocês acharem que vale votem em mim se não tem outras pessoas bastante competentes lá pra vocês votarem também e aí ali vou passar a bola pra você e a gente encerra porque né os meninos já devem estar não aguentam mais nossa cara já falando a gente vai até amanhã pega um riozinho aqui e vai conversando boa mas gente pra fechar com chaves de ouro vocês são pessoas incríveis que tem bastante referências pra compartilhar a gente quer saber quais são os sites podcasts livros e pessoas pessoas que são essenciais para serem seguidas né e não podem faltar na lista de quem quer ficar ligado na área primeiramente Liana e Isabela né e eu esse aí é o topo da lista primeiramente mas também aí eu acho que pra mim especificamente aí um conhecimento aí do Stack Overflow que é uma ferramenta muito boa pra você tirar dúvidas e resolver problemas pizza de dados é um podcast que eu já ouvi algumas vezes também ultimamente não tenho ouvido tanto mas lá atrás me ajudou bem a entender o mercado de dados e como que a galera trabalha pizza de dados né só repetindo aí o podcast que mais é acho que o Data Camp também é uma ferramenta muito legal pra pra aprender algumas coisas relacionadas a dados né que mais batom rapaz tem um bocado esse Data Hackers né o Data Hackers eles tem um um Slack que aí você consegue interagir lá e tem diversos canais e tal por exemplo a gente tem tem a parte a parte de Health Data tem a parte de engenharia tem muitos canais mesmo assim de tudo que é tudo que é de tudo que é jeito assim que a gente pode trabalhar com dados o Claudio falou do pizza de dados eu gosto pra caramba eu gosto das meninas lá também que eu acho muito massa né principalmente a gente tem um déficit grande né de meninas sendo formadas e eu acho massa quando elas vão e tomam a frente acho maravilhoso que vocês fazem aqui eu indico pra todas as minhas amigas e amigos mas principalmente as meninas porque eu acho que justamente é muito melhor pra elas se identificarem ver vocês assim como essa vanguarda e pô porque eu não posso também estar no meio lá da galera buscando meu espaço também então eu acho massa vocês aí acho que aí vem os velhos também né database cast vem o Mauro Pichigliani tem os caras de Ignogari assim que foram essenciais né os caras que abriram o caminho mesmo né e aí tem meio que cursos meio que comunidade que é o Data Science Academy os caras tem um trabalho legal de fomento mesmo claro os caras não vão fazer isso totalmente gratuitamente mas pô eles tem um curso de Power BI lá tem um curso de Python bem completo assim inicial que depois os caras tem toda a formação que eles vendem também mas pô eu acho que eles tem um material gratuito muito bom assim pra galera extravar então eu gosto pra caramba dessa galera o pessoal do Data Records tem um negócio massa porque eles recebem sempre pessoas novas tem o pessoal do Magalu teve recentemente o pessoal do Boticário e aí é muito legal ver empresas fazendo transformação digital e como elas têm feito e aí isso é massa a própria Aerotec também tem nossa comunidade que agora com a pandemia a gente deu uma diminuída mas deve voltar agora a todo vapor e aí o Claudio trouxe o Stack Overflow eu trago o Medium também a galera tem feito muita coisa simplificada lá no Medium e eu acho muito massa eu me deparo com um determinado problema que acabou resolvendo então eu boto um passo a passo lá no Medium e foi é muito massa o Stack Overflow é legal porque aí tem problema de tudo que é jeito de TI acho que os caras tem o canal de tudo que é jeito a gente chama o canal onde é a velha é a gambiarra tá galera então assim tem as boas soluções e tem as soluções que funcionam então estão lá também e é uma forma de você entrar pra eternidade então se você resolver um problema botou lá no Stack Overflow seu nome vai ser lembrado inclusive além da Bíblia né boa inclusive me sigam lá no Medium Claudio Alves Monteiro olha aí vamos botar o arroba dele aqui vamos lá acho que ele já baseira é tá Claudio Alves Monteiro aqui o arroba dele já baseira e aí outra um negócio que eu lembrei aqui que eu achei muito massa na época que eu estava estudando introdução a Machine Learning e tal esse canal Centdex que é um canal de um gringo aí acho que ele é americano se não me engano que ele faz umas paradas bem muito bem explicadinhas assim e aí por exemplo ele tem uns cursos lá no YouTube tudo tá de graça de redes neurais do zero né como construir uma rede neural do zero em Python programando cada neurônio as conexões entre os neurônios e tal então pra quem quer entrar mais profundamente assim na Machine Learning até ele tem algumas outras coisas mais simples mas é um canal muito massa e eu acho que dá pra legendar em português que eu acabei curtindo muito tem até ele a parada dele é Python então ele faz muita coisa de Python então desde back-end sistemas Machine Learning visualização de dados e até computação quântica também tem lá tudo em Python então dê uma olhada lá galera que é bem legal também massa perfeito gente vamos aqui nos encaminhando para a reta final Li quer falar uma coisa antes fala Li quero foi muito massa o papo de hoje e queria pedir que se você chegou até aqui inscreve-se no canal dá o seu like no vídeo pra que a gente continue crescendo e entregar esse vídeo aqui essa live pra mais pessoas ótimo é isso deixe seu like inscreva-se no canal se quiser votar vota e a documentação do Claudinho a gente vai pegar depois e vai deixar no link e a gente ainda vai passar uma cantada neles aqui depois nos bastidores para o Claudinho vir falar aqui de conceitos de estatística para o Bartô vir falar de ETL a gente ainda vai fazer um negócio aqui depois e aí a gente em breve traz novidades aí com eles pra vocês coisa massa muito obrigado pessoal e agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da história e do conhecimento da gente acho que pode ajudar muitas pessoas aí que estejam querendo fazer essa transição ou para a tecnologia ou para a área de dados propriamente e espero que a gente tenha servido de utilidade aí pra galera foi ótimo muito obrigada o engajamento foi altíssimo a galera estava super interessada aí no que vocês tinham a dizer e pegar referências eu também quero agradecer demais e voltem sempre voltem para falar de assuntos específicos o Claudinho para treinar as habilidades dele de professor o Bartô para trazer os conhecimentos dele de engenharia acho que a gente pode fazer umas coisas legais aí a gente pode depois conversar no privado e trazer umas coisas legais vamos sim eu quero agradecer demais essa oportunidade como eu disse deixando assim de só só assistir vocês e finalmente participando espero demais poder depois contribuir com mais outras coisas aí será um prazer como foi aqui agradecer demais a todo mundo que entrou até minha tia disse partou o orgulho da família mas aí entrou muita gente mesmo achei muito legal muita gente que veio de uma passada eu entendo que é muito tempo mas como eu disse aqui eu me preparei para a gente conversar bastante mesmo eu sou um ouvidor de podcast às vezes até hoje a gente tem até o hábito de assistir com esses podcasts conhecidões como o Flow e etc você passa hoje em dia um tempão escutando dá uma olhada e tal então eu gosto pra caramba dessa dinâmica da gente poder conversar e eu acho que a melhor parte é essa porque eu lembro que eu caramba eu quero ir para essa área como é que eu faço e por exemplo a coitada lá da da Jéssica que é nutricionista e eu falei sobre essa área que eu disse que ela podia trabalhar ela disse poxa é uma área tão difícil e poxa pouca gente que eu conheço que não sei o que e tal vamos por aqui vamos conversando eu te apresento a pessoa e eu acho que é justamente isso a gente a gente está fazendo aqui um negócio legal mesmo de fazer mais pessoas virem a gente não precisa como a Bela falou acho que quanto menos pessoas passarem por esse caminho das pedras para poderem chegar no outro lado a gente vai ter pessoas melhores trabalhando com a gente vai ter muito mais gente trabalhando e a gente pode ir para outras outras soluções vai ter muito mais gente pensando novas soluções e aí o que esperar dessa galera se a gente já está conseguindo prever doenças crônica prever internação já fazendo coisa massa imagina com essa galera nova chegando aí vamos fazer melhor coisa massa com certeza promissor muitos elogios aqui a galera super agradecendo vocês elogiando a live e falando né que gostaram bastante e o Neumar pergunta quando vai ser a próxima na quarta que vem a gente tem um workshop de análise exploratória de dados com a Gabriela César que fez um projeto de análise de dados usando R usando Python e vai trazer o passo a passo de como ela fez na pós-graduação uma base de dados a gente vai ver o GitHub então a gente tem esse workshop na quarta que vem marquem aí na agenda sete da noite eu vou ver e em breve temos mais coisas por aqui para falar beleza? valeu galera olha o gato agora retorce é o que está aqui acaba essa loja é tchau gente boa noite brigadão beijo tchau boa noite pessoal boa noite valeu mesmo valeu mesmo valeu tchau tchau tchau